Vocês sabem que eu às vezes demoro, mas falhar eu nunca falho, não é? Tá aqui o vídeo do Gemma Please de 2 horas e ainda temos outro de 4 horas. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para reagir a isso? Mas um dia sai, velho, um dia sai. Fiz um iceberg meu e dos meus amigos. Vamos começar por este, não é preciso ir por ordem cronológica. Os dois vídeos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos ver primeiro o do iceberg... Sai daqui, mosca. Renda-me mosca aqui, meu. Iceberg meu e dos meus amigos. Vamos lá, Gemma Please mais uma vez, 2 horas, mano. Isto vai ficar muito grande, velho. Vai ficar tipo o meu pá. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui. Sigam-me no Instagram, é lá que eu falo com vocês. É lá que eu deixo sempre vocês atualizados de como vai ser o dia. Esta semana está meio complicada, não é? Mas é porque os vídeos que eu tenho para reagir são muito grandes, gente. Então fica realmente difícil tendo em conta a minha vida pessoal atualmente que eu quase nunca estou em casa, não é? Mas vamos ver então o iceberg do Gemma Please, que eu estou muito curioso para saber que porra é esta. Literalmente, que porra é esta? Vamos lá. Vídeo original. Eu já disse isto. Ai, três cortes no início. Um minuto de vídeo e eu vou fazer três cortes, velho. Corta. Fiz um iceberg meu e dos meus amigos. Gemma Please, 3, 2, 1, play. Em primeiro lugar, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim este ano. Vocês viram só... Está aqui uma puta de uma mosca, velho. Eu vou ficar puto. Vídeo longo atrás de vídeo longo. Muita coisa que eu achei que vocês não iam aguentar. Tipo, um documentário de três horas. Eu ainda não vi. Vocês ainda viram e isso me deixou realmente muito feliz. Só que, infelizmente, eu tenho que pedir uma ajuda para vocês que o meu vídeo de Mortal Kombat, que é um dos meus favoritos do ano, talvez que eu já fiz na vida, tomou restrição de idade. Eu tive que repostar e desde então ele nunca mais conseguiu pegar as views de volta. É verdade. O meu react não pegou restrição de idade, velho. Às vezes é assim. Sei lá, mano. Você já viu ou você ainda não viu ir lá ver? Salva aí para ver depois desse vídeo. Tamo junto. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mais um vídeo de iceberg que vocês pediram muito. Só que... Mais um vídeo de iceberg? Eu sou o primeiro. Se a gente começar, eu tenho que falar para vocês rapidinho sobre o patrocinador que fez disso possível. Por que você está falando assim? Ah, não. World of Warships. Você que vê meu canal já está ligado que o World of Warships é um jogo de batalha de navios rica para caramba. Primeiramente... Por que ele está falando assim? Ele é gratuito e é disponível para PC. E o jogo não está disponível só para PC, não. Você também pode checar no seu console que é bem possível que ele esteja lá. Então só aí. Praticamente metade da comunidade já consegue testar e jogar esse jogo. E para ajudar mais... Diogo! ...ainda. Ele é bonito para caramba. E acabou de ser atualizado. Com novos efeitos de água e texturas impressionantes. Manda propaganda para quem está assistindo. Está ligado? E é o jogo perfeito para você que curte navios. Porque tem várias classes diferentes. Você que curte navios. Você... De guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores. E acredite se quiser. Dá até para usar um submarino. É conteúdo novo lançado todos os meses. É até difícil de acompanhar. Você pode do nada receber uma atualização muito boa. De skin, de navio, de nações novas. Sempre vão ter novas experiências para você no mundo do World of Warships. E você pode jogar tudo isso sozinho ou com seus amigos, fazendo a sua própria frota de navios. Então você está esperando o quê para testar o World of Warships com o link que está aí embaixo na descrição. Que ainda por cima, usando o cupom BRAVO, você... BRAVO! ...em diversos brindes insanos. Que vem dentro de um pacote inicial irado. Mano! Então, bora para cima deles no World of Warships. Em 2020, foi criado um grupo conhecido como Tomolis Network. Que? Esse grupo consistia em diversos youtubers e streamers, como Gemma Please, Saiko, Toca do Foxy, Cantinho do Milde, Tiba, Bife, Carteiro Cósmico... Ah, ok. É a vossa galera. Ok. Não sabia que tinham esse nome, não. ...emigs, Bruno Hatak e outros. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse grupo possui diversos mistérios que até hoje não possuem solução. O objetivo desse iceberg é responder as perguntas que circulam a comunidade há anos e, talvez, encontrar ainda mais dúvidas medonhas sobre o passado dos integrantes. Por resto... Esse é o iceberg do Tomolis Network. Tá bom? Você é o cara mais random da internet, Victor. Meu Deus, mano. Mano, eu tô... Olha o som. Ok, já tô entendendo? Isto vai ser duas horas de meme? Ah, na primeira camada do iceberg... Olha a maneira como ele tá falando! ...tinha superfície. Só as coisas que todo mundo da comunidade já sabe sobre os rapazes. E coisas que, talvez, uma pessoa que nunca viu um vídeo deles antes não saberia. Eu não vejo muita... As únicas coisas que eu vejo são as coisas do... do Salvatore React, mano. Foxy Daltônico. Em um vídeo antigo apagado do Foxy, ele dizia que ia colocar a cor verde na tela, colocando assim a cor amarela. E quando dizia que ia colocar amarelo, colocou a cor verde. Eu faço você ficar amarelo, azul, verde... E foi assim que descobriram que, de fato, ele era daltônico. Ele é daltônico mesmo? Ok. Vito Colorido. Essa entry, eu acho que era sobre o passado do Gemma Please, em que foi... Eu acho! ...oberto, que ele usava roupas estilo cine, como... Estilo Restart, tá ligado? E eu vou te esperar, onde quer que eu vá... Restart e outras bandas, e inclusive algumas das imagens dele com essas roupas vazaram na internet... Que porra é essa, Vitor? E como você pode ver, era terrível. Eu amo aquele lixo, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Muito ruim. É, é verdade. Creio que essa entry aqui seja sobre o canal secundário do Vitor... Creio! ...pro Gemma Please, que ele teve por alguns poucos anos, e que claramente foi abandonado, porque não posta vídeos desde 2018. O canal, na verdade, só tem três vídeos, e parece ter sido uma ideia abandonada muito cedo de um canal secundário. O único vídeo destacável é esse, em que o Vitor fica encarando a câmera... O Vitor! ...por muito tempo. O cara fingindo que não é ele é muito bom. Eu já tô... É um vídeo meio meme sobre Iceberg, realmente. Ok, beleza. Tá me olhando por quê, Camita? Bizarro. Mod do Chiba no Minecraft. Hoje em dia, todo mundo já sabe disso. Mas na época, não era todo mundo que sabia, e ainda era muito engraçado, falar que o Chiba adorava uma verdinha. Então, os membros do grupo se reuniram pra zoar o Chiba fazendo uma modificação no jogo Minecraft. Na modificação, várias fotos do Chiba foram utilizadas, mas principalmente a foto que se tornaria clássica. Mi mama porra é 64. Chiba de Juliette. Essa foto é clássica. Os membros acharam tão engraçada a modificação, que o processo todo foi gravado, e postado no canal do Psycho. Porém, o vídeo acabou sendo desmanetizado, talvez pela quantidade de armas e drogas, e acabou indo parar num canal de merda chamado Dois Menes. Túlio Zinga. Durante uma série de Dead Space no canal Jogando Foda-se, que era composto por Gemma Plis, Bife e Carteiro Cósmico, Sim. Gemma Plis anuncia que irá sair do canal. É verdade, lembro. Em sequência, solta um vídeo copiando o vídeo de Gato Galáctico saindo do cartuchito, e assusta e entristece os fãs com a notícia. A poeira baixa e começa uma nova série de Minecraft no canal. Só que agora, só com Leandro Bife e Dian Carteiro Cósmico. A série tava meio quieta, como se tivesse alguma coisa de estranha no ar. E aí? Mais um dia, mais episódio, derrocada. O carteiro morreu enquanto acabou o episódio, o último episódio. Três episódios se passam sem muito progresso, até que finalmente os rapazes conseguem chegar no Nether, o inferno do Mine. Os inimigos da área começam a atacar Gia e Leandro, e aí que um nome pode ser visto à distância. O que que tá acontecendo? Esse nome era Túlio Zinga. O bicho aqui, caralho! Túlio Zinga? Começou a me atacar, velho da puta! Que porra é essa, mano? Que porra é essa ali, ó? Túlio Zingis! Túlio Zingis! Zinga! Que porra é essa? Como é essa, velho? Zinga! Túlio Zinga! Vai tomar no cu! Pouco se sabe até hoje sobre a identidade dele, mas ele tomou o lugar do Vitor no canal jogando foda-se desde então. Quem será que é ele, hein? Nem deu pra ver pela voz. A voz da zoeira. Numa época mais feliz da internet, o Bruno Hataki não tinha mostrado o rosto ainda. Exato! Não tentava em fazer vídeos sem a própria voz, utilizando-se de uma voz chamada de voz da zoeira. Numa época mais feliz, o Bruno Hataki ainda não tinha mostrado o rosto. Uma voz sintetizada de um robô que funcionava com text-to-speech, um sistema que transforma texto em fala. A voz vinha de um aplicativo chamado de Loquendo, e Bruno usava essa voz por ser engraçada e popular. Olha que legal, essa mansão veio com copos e pratos de graça. Deixa eu cheirar esse copo aqui. Como eu imaginava, tem cheiro de copo. Um tempo depois... É engraçado mesmo. ...pois ele desistiu de ser engraçado e começou a usar sua voz normal. Fridays with Carteiro Cósmico. Mano, mesmo na primeira camada eu não sei de nada disto. Fridays with Carteiro Cósmico era um programa no canal do Carteiro Cósmico que passava sempre... Imagem toda fodida. ...analmente. O programa em si era uma cópia descarada e podre do Fridays with PewDiePie, onde Jira respondia várias perguntas dos fãs, sempre com as mesmas respostas mal feitas, e depois olhava diversas fanarts. O problema é que ele não conseguia ver as fanarts antes de gravar, então gravava reações falsas para todas. Infelizmente, esses vídeos se tornaram uma lost media, pois não tinha nenhum fã de Fridays with Carteiro Cósmico, e Jira apagou os vídeos por vergonha alheia. Hoje em dia, um vídeo de Fridays with Carteiro Cósmico no mercado custaria cerca de 25 mil reais, e a história ia acabar aí. Mas... Até que este ano, um usuário do Reddit encontrou algo muito especial. Não. No post, Doug Wallace revela que foi em uma yard sale, uma simples feira de garagem. E lá, ele tentou comprar uma fita, do que acreditava ser um VHS, de O Filho do Máscara. Ao ligar em sua televisão, foi surpreendido por algo muito mais tenebroso. Um episódio inteiramente gravado de Fridays with Carteiro Cósmico. Mano... Meu Deus, gente. Lux, saca, sigmica, lux, não traca, sigmica, lux, vai derretro, satan. E aí, pessoal aqui que eu falo, eu sou o mesmo Carteiro Cósmico, e sejam muito bem-vindos ao... Carteiro Cósmico. A qualidade não era das melhores. Assustado com o que havia comprado, e com medo de ter encontrado uma fita de snuff, ele foi para o Reddit em busca de respostas. O post acabou caindo nas mãos certas, e logo os membros da comunidade de Fridays with Carteiro Cósmico ficaram felizes, pois agora tinham a única gravação existente do programa. Adorei. Show de bola. Uau! Olha essa daqui. Olha aqui. Ai, velho, na moral, vai ser duas horas assim. Enquanto a primeira camada era o céu, essa segunda camada já se assemelha um pouquinho mais à superfície mesmo do iceberg. E aqui a gente ainda está em território de coisas que talvez você saiba, mas eu acredito fielmente que não. E para falar um pouquinho de... Talvez você saiba, mas eu acredito que não. Eu vou trazer para vocês a participação especial do meu mano, Homem Segredo, outro membro da comunidade que auxiliou na criação do iceberg. Bruno zoado por gringo. Por que vocês estão falando com essa voz do canal da opinião? Vocês sabem, o Bruno Hatak gosta de pagar de inteligente na internet. Por causa disso, ele resolveu descobrir o mistério de um jogo chamado Evil Form Game. Um jogo que nem existia, inventado pelo youtuber Vine Sauce em uma de suas lives. É, sim, sim, sim. Mas o problema não é nem o vídeo. O problema é o que viria a sair de sua boca durante ele. Uma podridão sem tamanho. Do youtuber Vine Sauce. E para piorar a situação... Vine Sauce. O Bruno Hatak, sendo um fã do canal Vine Sauce, conseguiu mostrar o canal errado. Mas não para por aí. O ocorrido atravessou os oceanos, chegando ao canal Vine Sauce, que viu o vídeo do Bruno e o fez sofrer linchamento mundial na internet. Caralho, eu não sabia disso. Yeah, that's me! That's me, man! That's me! That's me! Oh, para de zoar o nosso Bruno, tá? Só nós é que podemos zoar o Bruno. Como se não bastasse, o youtuber Toca do Foxy, quando viu o ocorrido, riu tanto que cuspiu água no monitor, o tornando inutilizável. Tinha que ser o... Quebrou o monitor! O ataque. Porra, Bruno! Novidade dos Games. Para quem vive no TikTok, talvez tenha visto o canal Novidade dos Games. Um canal que divulgava notícias falsas do mundo dos games. Espera lá, já estamos chamando canal a contas do TikTok? É esse o nível que chegamos? Mas o que todo mundo não devia saber é que o dono do canal era o Cantinho do Humilde. Eu digo não devia saber, porque supostamente Novidade dos Games ia ser um vídeo de pegadinha do canal Cantinho do Humilde. Mas ele cometeu o erro de utilizar a própria voz. Novidade dos Games. Com o anúncio de God of War Ragnarok, Santa Mônica revela que lançará jogo de kart do Kratos. Quem quiser se divertir com esse erro de amador, visite o canal Novidade dos Games no... Erro de amador. TikTok. Então tá. Página de desenhos do Carteiro Cósmico. Antes de copiar o canal Filthy Frank e inventar o canal Carteiro Cósmico, ele era dono de uma página de desenhos no Facebook. A página variava entre humor infantil, cartuns pervertidos e tentativa de crítica social. Mas ainda bem que não deu certo. Tentativa. Ainda bem que não deu certo. A thumb antiga do vídeo de Mário do Bife. Eu acho que essa ente fala sobre um vídeo do Bife que ele gravou com o Saico de Mário. Esse vídeo, antes de ter a thumb e nome atuais, simplesmente não indicava nada do que o vídeo se tratava. O nome do vídeo era Meu Deus, eu jogo muito mal. E a thumb era ele, com a mão no rosto, triste. Com o controle de Super Nintendo do lado. Porque o jogo era de Mário. Genial. Indo no Social Blade do canal, dá pra perceber por que ele mudou a thumb e o título. Genial. O vídeo tinha ido muito mal. E desde... Não é que ele não tá mal pra mim, não. O que ele mudou, o vídeo foi bem. Pode ser coincidência. Mas eu acho que não. Direitos do Cidade Alerta. Em um vídeo antigo do canal Bife, um vídeo de Ghost Recon Wildlands, o Bife, em uma edição zoeira, utilizou a intro do Cidade Alerta como um insert no vídeo. O que ele não esperava é o que viria a seguir. Aparentemente, o YouTube reconheceu a intro do Cidade Alerta como o dele. Oxi? E ele podia dar strike em todo mundo que postou a intro do Cidade Alerta. Mano, isso já me aconteceu com o vídeo do Orochi, velho. Infelizmente, como documentado por ele mesmo, o problema foi solucionado. E hoje em dia, a intro do Cidade Alerta é do Cidade Alerta. Mano, isso já me aconteceu com o vídeo do Orochi. O YouTube acha que um vídeo do Orochi... Já não sei qual é. Mas um vídeo antigo do Orochi, o YouTube acha que é meu. E eu posso dar strike em quem eu quiser usando um vídeo do Orochi. Intro do Cidade Alerta. Isso é muito perigoso, velho. O YouTube, às vezes, é mesmo bugado, mano. Se eu quisesse, podia mandar canais abaixo, velho. É do Cidade Alerta. Roberto Humilde. Por algum motivo, mesmo se chamando Gustavo, o Humilde do canal Cantinho do Humilde, utilizava o nick Roberto Humilde nas suas redes sociais. E pra não deixar esse iceberg tão vago, eu resolvi atrás de alguém próximo pra descobrir o motivo do porquê o nome Roberto. Felizmente, consegui entrar em contato com alguém próximo, mas não irei revelar os dados pessoais pra vocês não encherem o saco da pessoa. Mas aqui está a história. Fala, seu merda! Mano, uma vez ele foi jogar Clube Penguin e precisava de um nick. Aí ele tava com o Humilde na cabeça, só que queria mais algo pra não ser só humilde. Então ele ouviu Roberto na TV e colocou Ele achou engraçado. Com o tempo, ficou de saco cheio, pois seu nome era Gustavo. Só o Willick achou engraçado mesmo. Eunuco Escarlate. Em 2021, numa live aleatória do Foxy, Jim Apley citou um super-herói criado por ele. Esse anti-herói era Eunuco Escarlate, um homem que teve seu pênis arrancado por um mafioso poderoso e ficou cego logo depois. Porra, o que é que... O homem então ganha o super-poder de sentir a frequência do pênis de qualquer homem da cidade. Puta que pariu! E o que é que tem a ver ele ter ficado cego? Com esse poder, ele vai atrás de vingança com sua magnum, preparada pra arrancar os pintos de diversos homens. Esse personagem seria o estopim da criação da Liga da Putaria. Uma liga composta por mais de 10 personagens criados pela mente do Vito. Bizarro. Bizarro. Ah, mano. Mano. 600. 600 pintos no seu rabo. Meu Deus, mano. É isso, né? Ah, não. É isso? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô rindo de você estar rindo. É só isso. Ai, eu tô chorando. Ui, sus. Na camada 3, a gente já começa a entrar nas paradas mais bizarras. Aqui, a gente já tá abaixo da superfície. E pode crer que vão ter coisas que você nunca ouviu falar antes. Mano, já teve coisas que eu não vou falar. Esquiavones. Esquiavones foi uma série inspirada em Jackass. Na verdade, inspirada é pouco. Era uma cópia muito barata e cagada feito pelo Vitor Gemmapliz em 2011 com alguns amigos dele. O Esquiavones acabou ficando bastante conhecido porque depois de bombar com o Gemmapliz ele pôde mostrar ele no canal. Só que se você quer ver essas bizarrices hoje em dia, você não pode mais porque o YouTube baniu todo tipo de conteúdo meio violento que tivesse. então Esquiavones hoje em dia é considerado uma lost media. Mas resumindo, era um monte de idiotice, algumas pegadinhas, algumas trollagens e tudo muito mal feito. Tipo, olha esse momento que ele entra de mosca no McDonald's. Bizarro. Bizarro. Você já sabe o que é para comentar hoje, né? Não preciso falar nada. Todo mundo comentando a palavra bizarro. Insano. Esse nome que eu não pretendo pronunciar e que provavelmente eu tive que censurar é o nome de uma música bizarra que os caras encontraram e colocaram num vídeo do Saico em 2019. Para completar a bizarrice, eles colocaram Bizarro. essa música tocando durante um vídeo que eles estavam jogando um jogo do Alvin e os escrotos. Até hoje não se sabe quem fez a música e infelizmente eu não posso colocar aqui porque pode acabar deteriorando a monetização do canal. Vê lá isso daí. O salve do Didi Braguinha. Para muitos que não sabem, como eu que também não sabia antes de fazer o Iceberg, Didi Braguinha ficou famoso como um dos integrantes do podcast Matando Robôs Gigantes. Eu não sei nada do que está acontecendo. A única que eu... Não, não teve nenhuma que eu soube essa tela. Se você não liga para o podcast, isso não ia importar para você de nada. Mas uma pessoa ligava e ligava muito. Essa pessoa era carteiro cósmico que não só pediu um salve de Didi Braguinha ao vivo como também recebeu esse salve. O carteiro cósmico! Só que não contente em receber esse salve, ele resolveu passar pela humilhação de fazer um vídeo no canal principal dele da época dizendo Didi Braguinha sabe meu nome. Vocês podem ver claramente com ele falando o carteiro cósmico. Qualquer coisa é tá aí pra esse que eu vou rolar de fora. O carteiro cósmico! Você viu? Realmente ridículo. Sim! Um pouco! Jogando foda-se GTA 3 perdido. O quê? Como já foi explicado, o canal Jogando Foda-se nessa época ainda tinha os integrantes Gema Plis, Leandro Bife e Jean Carteiro Cósmico. Era a época de ouro, não é? E eles estavam fazendo uma série de GTA 3. Do nada... Bem em Salvatore Games. Pegam o jogo foda-se e fazem uma série. O OBS do Leandro Trava, só que ninguém percebe. O OBS do Leandro Trava, só que ninguém percebe. E assim, eles acabam perdendo dois episódios inteiros. Yakuza Stinger! É japonês mesmo. Ela é da Yakuza. Caralho. Olha lá, deixa eu salvar o jogo. Yakuza Sting-Ring. Travou. Boa, porra! O que que é? Não, de boa, boa. O áudio dos episódios podia até existir, só que Leandro Bife apagou isso. Então, hoje em dia, são considerados Lost Media. Lost Media. Mas logo mais... Bizarro. Vocês vão saber que existem muito mais Lost Medias bizarras do Jogando Foda-se. Bizarro. Bife, Luan Gameplay e Anitta. Luan Gameplay? Você deve estar se perguntando... Caralho, aquilo é o Luan Gameplay? O que que essas três pessoas têm em comum? E eu vou te explicar. Não sei onde foi na internet, mas uma vez o Bife contou uma história de que ele estudou na escola da Anitta. Só que o que fica ainda mais bizarro... Bizarro. O Luan Gameplay estudou na mesma escola da Anitta. Mano, o Luan Gameplay é mais importante do que a Anitta. E mais bizarro ainda, a Anitta estudou na mesma escola da Anitta. Caralho. Bizarro. Vito passou mal fazendo a van. Poucos sabem da causa disso ter acontecido no dia, mas eu acredito que essa entry aqui esteja falando sobre a vez que o Gemma Please estava tentando fazer a van no Minecraft. Nessa mesma live, ele já tinha feito a frente de um motel e o seu próximo objetivo era tentar replicar a famosa loja Havan. O que ninguém esperava é que no meio do processo ele ia passar muito mal. Não conseguindo nem ao menos dizer tchau para o chat, ele se levanta todo torto, quase cai no chão e depois de minutos a live é cortada pelo bife. Oxi. Dias depois, ele volta dizendo que foi bizarro, que a visão dele começou a ficar completamente esquisita e puxada. diz ele a quote, como se eu tivesse viajado no tempo. Oxi, como assim, velho? Mas você comeu alguma coisa que estava... O que eu falei para muita gente que pareceu... Sabe quando tu vê aquelas cenas que o cara vai viajar no tempo, assim? Parecia isso, assim. Parecia que do nada eu estava sendo sugado, assim. Que a minha visão estava sendo sugada e que eu ia parar em outra dimensão, velho. Você fumou maconha. Será que o Gemma Please viajou no tempo naquele momento? Será que ele é o John Titor? O viajante no tempo que ficou famoso na internet nos anos 2000? Bizarro. Algumas coisas a gente nunca vai saber. Talvez seja só labirintite. De qualquer modo, bizarro. Loli Vômito deu em cima do carteiro cósmico. Lolicã. Em 2019, o carteiro cósmico soltou dois vídeos comentando sobre a Loli Vômito, uma youtuber meio estranha que fazia coisas bizarras como sopa de calcinha. Até aí, tudo bem. Tava um vídeo comum dele fazendo suas zoações e suas edições cheat post. Bizarro. O problema é quando você desce pra olhar os comentários desse vídeo. Peraí. What the fuck? What the fuck? A própria Loli Vômito respondeu o carteiro dizendo Ui, que delicinha. Tô esperando receber umas cartinhas aqui em casa. Vem, carteiro. Vem. Pouco se sabe se ele foi de verdade ou não. Quem desperdiça o buraco é a prefeitura, carteiro. Mas agora, esse comentário entrou pro rao da fama de comentários mais enfadonhos no canal Carteiro Cósmico. Bizarro. Blusão no Flowdacy. Flowdacy Pode Crer era um podcast que tentava superar o Flow Podcast desde 2020. E superou em apenas um segundo. Qualquer porra supera o Flow Podcast. Os integrantes eram o Ricardo Roberto, o Gleison e o Roger Jean. Após a gravação de um dos episódios, os integrantes começaram a pensar em possíveis convidados pra chamar pro programa. É aí que eles se perguntaram se o Blusão iria. E cometeram o erro de perguntar pra ele por e-mail. Blusão, você viria no programa? Só que o que eles não esperavam era a resposta que o Blusão ia dar pra eles. O Blusão começou a perguntar qual era o endereço real deles. Como assim, um endereço real? Eles explicaram que o podcast era online, mas ele simplesmente ignorou e perguntou de novo o endereço. Então, eles nunca fecharam o negócio e ele nunca foi convidado. bizarro. What the fuck? O Blusão é todo queimado, mano. Parabéns, se você chegou até aqui, tá tudo bem. Porque a partir daqui, a escuridão começa a nos consumir e mais e mais coisas bizarras começam a ser descobertas sobre essa comunidade. Chamo... Bizarro. De novo, o Homem Segredo pra narração. Foxy Pop Playtime. Não é todo mundo que sabe, mas o Foxy tem um canal de gameplay. O Foxy jogando. E nesse canal, que é 90% o DBD, aparentemente... DBK, hein? Ah, é um jogo. ...iria existir uma gameplay de Pop Playtime. Só que a gameplay acabou sendo deletada porque ele parou de jogar antes do jumpscare do jogo. Sendo aqui bem sincero, eu acho um conceito muito inovador você jogar um jogo que todos esperam por algo e não mostrar isso. Muito inovador, sim, com certeza. Infelizmente... Parece que com as minhas séries de Pokémon eu começo elas e depois não acabo. Acho muito inovador também. Infelizmente, isso é uma lost media. Tudo o que resta são os relatos. Na verdade, a gente vai ter que corrigir isso aí. Nesse canal, a gente preza pela sinceridade. Diferente de algumas pessoas como o Rey Mix que mentiu sobre a situação toda. Imagens vazaram do Rapozito jogando Pop Playtime e você não vai acreditar em que parte do jogo ele parou. Eu tô ouvindo o bagulho dele andando aqui. Ai, ai, ele tá aqui, ai, ai, sai pra lá, bicho, vem. Bicho, vem. Sai pra lá, bicho, vem. Bicho, vem. Ai, 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 pro lugar todo apertadinho. Bizarro. E é por isso que você não deve confiar em ninguém pra pegar suas informações. Bizarro. Principalmente Rey Mix. É, não pode confiar. Bife banido do DBD. Muitas pessoas se perguntam por que o perfil do Bife na Steam é privado. Alguns dizem que é por causa de sua suposta fama. Mas eu não acredito nisso. Pesquisando na internet, é possível achar prints antigos do perfil do Bife na Steam. E ali na direita, WTF? Parece que ele foi banido há mais de 1400 dias em um jogo. 1400 dias e está... Man, está há quantos anos? Jogo esse que é o DBD. Ah, Dead by Daylight. Man, está há muitos anos, velho. Mil e tal. Algumas teorias surgiram na internet de como ele teria sido banido do DBD. E a principal teoria é a teoria de que ele desbloqueou os DLCs do jogo quando era pobre. tudo pra jogar com o Michael Myers. Pois ele tinha o Michael Myers nível 10 bloqueado. Jean, fã do Saico. Acho que essa informação aqui tem a ver com um vídeo do Jogando Foda-se em que o carteiro revela ter sido fã do Saico ao ponto de imitar o sotaque cearense sem saber que era o sotaque cearense. Mata foi. Podemos ter um vislumbre do seu sotaque cearense enquanto ele fala o doido. Pô, você pode ver até nos vídeos lá do Jean Cheiroso eu dou uma forçadinha assim, um sotaque cearense. Eu nem sabia que era sotaque cearense, tá ligado? Era porque eu assistia muito saco. Caralho, padre morto. Mano, eu também é meio assim, né? Quando eu puxo um pouco do português do Brasil eu não sei qual é o sotaque que eu tô fazendo porque é uma mistura de todos os youtubers que eu reajo. Teu ídolo te chamando de foda. Caralho. Ô doido. Ô doido. Ah, mas isso é nordeste, né? Pois, o Ceará. Acho que todos concordam que graças a Deus ele não é nordestino. Bruno bloqueado pelo David Jones. Oxi. Bruno bloqueado pelo David Jones. Qual o Bruno? O reataque? se refere ao fato de que o David Jones na época que jogava Minecraft foi tentar fazer uma picareta e fez errado para dizer o mínimo. E todo mundo que zoava ele no Twitter era bloqueado. Uma dessas pessoas supostamente supostamente foi o Bruno. Aparentemente ele falou disso em algum lugar na internet só que hoje em dia se tornou uma lost media e tudo que temos é a fé de que o David Jones fez a coisa certa. Sim. Galera peço perdão por interromper a narração do Homem Segredo mas eu tenho que avisar que felizmente isso não é mais uma lost media Encontraram Podemos ver que sim o David Jones estava certo em bloquear o Bruno. Tendo bloqueamento e acabou. Quatro Thumbs de Mineirinho Quatro Thumbs de Mineirinho se refere ao fato de que Vito Gemma Plis fez quatro Thumbs de Mineirinho. O mais interessante disso tudo é que ele mostrou as Thumbs em live e ele usou a pior Thumb pro vídeo. É esta, né? Como deu certo nunca saberemos. Também não sei. Existem teorias de que o dono do Mineirinho é amigo de Vito e que tudo não se passou de uma piada combinada. Eu acho que é inimigo não é? Pelo que nós sabemos. O que podemos dizer é que ambos saíram ganhando. Bife Mesário Bife Mesário se refere a uma informação bizarra de que o Bife foi Mesário duas vezes. Uma em 2020 outra em 2020. Porra, Mesário. Eleitoral a baixo identificado convocado e nomeado pelo juiz. Esteve à disposição da justiça eleitoral nos dias abaixo. Ah, é juiz que é juiz público. É convidado. Uma em 2020 outra em 2022. Pouco se sabe além disso. Tudo que podemos dizer é que o Tribunal Regional Eleitoral não escolhe bem seus funcionários. Pois, exato. Negaram o feat do Jonga. Negaram o feat do Jonga se refere ao fato de que na música Ulala o Yang Lixo cita a seguinte frase e eles pensam que é rico mas não tem nenhum amigo que já recusou o feat com o Jonga. E aí vem um Adlib e fala eu tenho salve e censura. Eles pensam que é rico mas não tem nenhum amigo que já recusou o feat com o Jonga. Eu tenho salve de escola. Existem algumas teorias de quem seria esse amigo mas a maioria é o Tiba. A jogadora acha que é o Tiba. Mano, o Tiba é foda. O Tiba já reagiu ao Salvatore React, sabiam? Procurem aí. Tiba reagindo ao Salvatore React. O peidoreiro das galáxias. Jean peidoreiro das galáxias se refere ao fato revelado no Jogando Foda-se de que Jean Carteiro Cósmico antes de ter o canal Carteiro Cósmico e o Jean cheiroso tinha Jean peidoreiro das galáxias onde a foto era ele felizinho com uma galáxia no fundo. O que menos pessoas sabem é que o nome antes era Potato menstruado. O que podemos dizer é que graças a Deus ele escolheu Carteiro Cósmico pois mesmo sendo lame era o melhor dos três ou pois era o melhor dos quatro bizarro Vito fez o meme do gato galáctico qual meme? Muitas pessoas conhecem um gato galáctico e se você for uma dessas pessoas deve conhecer o meme gato galáctico passa-te a bufa aceitas? Não conheço esse meme eu não sou da comunidade da internet eu já falei eu só faço uns reacts e depois eu vou embora percutiu muito ao ponto de que gato galáctico teve que se pronunciar estão tirando de contexto uma cena do meu vídeo como se eu estivesse segurando algo impróprio querendo me associar com drogas mas na verdade isso era uma mensagem de um enigma para resgatar a minha melhor amiga galinha pintadinha tem contexto diga não as drogas hashtag drogas não é isso aí hashtag drogas não a situação escalou tanto que foi parar no tretanês o gato galáctico acabou se envolvendo em um furdúncio depois que internautas tiraram um print dele fora do contexto fizeram parecer que ele estava segurando um baseado de macon o mais importante dessa situação toda é que se tratava de um meme que o Vitor criou o Vitor bizarro bizarro deixa eu ler como eu esperei por esse dia eu não ia comentar nada mas finalmente o tretanês sem querer me usou de assunto prazer eu sou o internauta que fez a imagem do Ronaldo estraguei o meme agora mas pensei na conquista que alcancei bizarro bizarro eita porra parabéns por bom da meia hora já passamos da meia hora chega até aqui mas a partir de agora o buraco é mais embaixo da sua x7 a gente está quase chegando na ponta negativa do iceberg e as coisas vão ficar mais e mais bizarras Safari Crazy Tour Safari Crazy Tour é uma música que o Gama Please mostrou uma vez em live na verdade chamar de música é algo meio complicado é apenas um instrumental de uma música que diz ele que nunca conseguiu usar por ser muito medonho um instrumental foi feito em 2019 pelo Leandro e até hoje eles não conseguiram dar nenhum uso pra ele se liga que bizarro será que no ah dá pra fazer alguma coisa próximo álbum a gente ainda vai ver Safari Crazy Tour dá pra fazer deixa eu tentar vamos lá nossa viram foda pra caralho velho na moral e os caras estão há 3 anos há 4 anos e não conseguem e eu consegui fazer aqui uma letra foda mano eu espero que não eu vou dar porrada férias em Cuba 2 de novo sobre outra música do Young Lixo tá ficando chato já aparentemente férias em Cuba 2 é a sequência de férias em Cuba 1 caralho nossa o diferente é que essa música nunca foi postada qual delas férias em Cuba ou férias em Cuba 2 tudo que se sabe é que em algum momento o Vitor mostrou essa música em live e depois nunca mais falou sobre ela será que ainda vai sair um dia eu espero que não felizmente ela era tão ruim que virou Lost Media porque ninguém salvou caralho meu Deus Young Lixo ia participar do Músicas para Drift volume 3 Músicas para Drift volume 3 é o terceiro álbum da trilogia Músicas para Drift do artista Young Buddha Young Lixo já apareceu diversas vezes citando como ele é fã do Young Buddha e finalmente em 2020 eles conseguiram fazer uma colaboração na música Syphon Filter o problema é essa música saiu no perfil do Young Lixo e normalmente numa collab dessas a gente tem uma música saindo no perfil do outro cara também só que Young Buddha até hoje não postou nada e a gente só sabe que isso ia acontecer porque o Gemma Prisa acabou vazando numa live caralho quitam dois trechos que o Young Buddha não usou mandando aquela com o Young Buddha caralho não sei como é que não mandou mano essa música tava foda trouxe um cagalhão da rua pra dentro de casa pisei sem querer agora você sabe porque ele não usou né nossa que bosta que bizarro Biff aprendeu com Justin Bieber aprendeu o que? eu acho que essa intro do Iceberg fala um pouquinho sobre como o Biff aprendeu produção musical seguindo o tutorial do Justin Bieber o problema é que o tutorial nunca foi do Justin Bieber ele foi criado pelo Gema Please existem algumas imagens vazadas do drive do Gema Please e Justin Bieber são a mesma pessoa Gema Please em que você pode ver ainda a apresentação de PowerPoint com o nome tutorial de FL Studio do Justin Bieber então sim o Young Lixo ensinou produção musical pro Biff e o Biff depois trabalhou como produtor do Young Lixo e aparentemente o Justin Bieber é o Gema Please bizarro bizarro essa foi bizarra Biff era editor muitas pessoas já sabem disso mas algumas não fazem a menor ideia de que um dia alguns vídeos do Gema Please foram editados pelo Biff há muitos anos anos atrás em 2018 o Gema Please estava querendo aumentar a quantidade de vídeos semanais dele de um pra dois e esse segundo vídeo semanal era feito pelo Biff que inclusive editou alguns sucessos do canal como o vídeo do Fortnite irado e como eu disse muita gente sabe disso mas a parte mais maluca é que o Biff editava pra outros canais antes tipo o canal o Biff isso é óbvio mas o que não é óbvio pra muitas pessoas é que ele era editor do Gato Galáctico sério? isso mesmo o mesmo Gato Galáctico que segurou o baseado em um período entre 2017 e 2018 o Leandro editou alguns vídeos pro Gato Galáctico até hoje eles são considerados os melhores vídeos da internet um deles é o vídeo Gato Galáctico olhando emojis no celular outro é o do Gato Galáctico fazendo um vídeo paranormal num lugar abandonado não posso mentir essa daí me surpreendeu bizarro Diego e Jorge Diego e Jorge era provavelmente o nome do episódio dublado do Drake e Josh que o Gemma Please e o Biff fizeram em 2020 sim você não ouviu errado existiu uma redublagem inteira de um episódio de Drake e Josh feita pelo Gemma Please e o Biff e esse é um caso especial em que não é exatamente uma Lost Media de vez em quando se você tiver sorte você consegue pegar na live do Gemma Please ele mostrando alguns trechos desse vídeo o problema é que ele sempre quis postar no Youtube mas lá ele tomava copyright então até hoje não encontraram uma forma de divulgar esse vídeo pra que mais pessoas pudessem ter ele tornando ele uma peça rara de altíssima qualidade e valor na comunidade e ia acabar aí se a comunidade não tivesse conseguido encontrar algo incrível de novo graças a ele Doug Wallace pois quando vazou o episódio de Fridays with Carteiro Cósmico algo incrível acontecia no meio da transmissão adorei show de bola uau olha essa daqui olha aqui e se fodeu otário foda-se e aqui tá o pior a coluna de ajuda da senhorita Nancy que gozada cara uma gozada de sabedoria eu acho ela uma gênia do caralho foda-se cara vem jogar o Tony Hawk pro Skater 2 que porra Foxy não gravou com Alan Zoca hoje essa entry eu não sabia do que se tratava e eu tive que ir muito a fundo na comunidade pra descobrir isso mas aparentemente um dia o Foxy tava jogando com os amigos da internet dele que não eram o pessoal do Tomoules em algum momento um dos amigos dele diz o Alan Zoca vai entrar daqui a pouquinho porém imediatamente o raposito avisa que vai ter que fechar a live todo mundo se espanta de por que que ele não ia aproveitar pra finalmente ter uma chance de pegar viewers e ele revela que é porque ele tinha uma gravação com Scott e Chiba ridículo não fofo preferiu estar com os amigos do que estar com o Alan Zoca cal que o cara foi humilde nesse nível de não querer ir atrás de views e sim dos amigos dele que na época não pegavam tantas views mas olhando hoje em dia que decisão estúpida Bruce o artista homenageou o humilde Bruce o artista é um cara da internet famoso por fazer cosplay dos outros os cosplays nem sempre são dos melhores mas ele faz com todo o carinho do mundo isso que torna eles especiais só que nesse caso a culpa nem é dele do cosplay ter ficado horrível porque ele fez um cosplay do cantinho do humilde tipo what the fuck humilde tipo what the fuck pouco se sabe como o humilde conseguiu isso se alguém pagou pra ele fazer se foi um presente de aniversário ou se o Bruce o artista simplesmente ama ele por nada mas o que a gente sabe é que bosta fimose dragons esse sinceramente podia estar lá embaixo se o Vitor não tivesse nunca falado nada sobre ele porque é um dos maiores mistérios que já circulou a comunidade do Tomowles do nada em 2019 todos os rapazes trocaram o banner do twitter deles por um banner dizendo um nome de jogador e um time enquanto outros desistiram rapidamente da ideia mas o que aconteceu com fimose dragons ou melhor o que era fimose dragons o que era fimose dragons eu posso explicar provavelmente em alguma live apagada do Vitor ou do Saiko ou de qualquer outro dos membros alguém revelou que fimose dragons ia ser pra um vídeo do Saiko a ideia toda era fazer uma pegadinha com a comunidade inteira fingindo que eles tinham realmente feito time de esportes e que realmente tinham participado de um campeonato só que o mais chocante porque é eles realmente fizeram um campeonato eles fizeram um time falso logo falsas banners falsos e até criaram um time rival com toda uma lore sobre traição inclusive o raposito por ter sido corno e entrar no outro time fazendo assim uma traição nos jogadores o campeonato de Roblox realmente aconteceu e foi gravado pelo Saiko a produção tava tão grande que eles estavam tentando chamar o Sun and Play ou o Gordox pra narrar o evento inteiro só que acabou nunca acontecendo e o mais bizarro de tudo eles tinham vídeos do Alan Zoka e do BRKS Edu falando que apoiavam a fimose dragons pros jogos e nada disso foi usado e eu não preciso nem dizer que a culpa obviamente é de novo do Bruno Hatark porque ele ficou de fazer a parte dele do vídeo e nunca fez então o Saiko também desistiu e hoje essa é uma das maiores lost mídias do Tomolis Network no Tomolis Network ou será que não? ou será que não? porque por mais que o vídeo nunca tenha sido completo um usuário graças a Deus hackeou o computador do Bruno no processo ele deixou o computador do Bruno completamente inutilizável e fora esse milagre ele também conseguiu recuperar gravações pelado mulher NFT pelado vamos ver o BR sexo pelado Roblox Fimose a Fimose Dragons nunca me decepcionou não tem nem como não confiar na Fimose Dragons meu é um time que vem mostrando resultado e vai continuar vencendo bota o Fed que vai vencer eu confio muito no Fimose Dragons eu tenho certeza que o Molinho vai pegar o time já dou a cal agora que eles vão ganhar confio demais neles e fora a tristeza do Alanzoca e do BRQS Edu terem se dado ao trabalho de falar Fimose e o vídeo nem ser usado o Bruno na cara de pau ainda fez o Sun and Play quase chorar em áudio a moral mano eu narrei o vídeo inteiro parça o vídeo inteiro mano deu um zerrinho tá ligado mas você pode corrigir na edição aí tá ligado coisa mínima mas mano fiz uma lista aqui decorei todos os pelo menos tentei né decorar os lugares lá do do mapa do CS tentar decorar todos os nomes dos players tá ligado desculpa também se eu falei algum nome errado aí mas deu o meu melhor pra ficar com cara de bem profissional mesmo mas com as piadinhas umas zoeirinhas tá ligado espero que você goste mano tô renderizando aqui o áudio já vou botar no drive aí pra te enviar tá desculpa a demora aí também que mano tô na correria absurda mas vamos que vamos é gente confirmado o Bruno é um desgraçado sem alma ai na moral velho você ainda tá vendo esse vídeo então se prepara porque a partir daqui a gente já tá caindo abaixo do iceberg ainda conseguimos ver a ponta mas a escuridão já tá muito muito próxima Vito estava na live do celbite beba e não dá mais pra voltar pra cima cadê a edição cadê a edição era um canal de long play criado pelo bife e pelo bernardo aparentemente os dois eram muito fãs do canal ataque da casa e decidiram criar um canal parecido o nome era cadê a edição porque os vídeos não tinham praticamente nenhuma edição e os dois eram editores o canal era basicamente o bernardo com sono e o leandro gritando que nem o maluco tentando ser engraçado depois eu não tava achando mais no youtube você tá lendo tudo aí porra tutorial 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 não quero tutorial pra não falar das vezes que só pra tapar o silêncio ele falava coisa sem sentido algum tipo agora o jesus christ tá começando a fazer tweet em inglês oi eu tô todo bugado já chamado brothers nerd pouco se sabe sobre essa época sombria do canal mas um vídeo sobreviveu pra contar essa história terrível de baixíssima qualidade impressionante que ele ainda conseguiu ter uma filha depois disso teve sério tiba sentou na farinha caralho tiba tiba sentou na farinha é uma história que veio à tona quando o Oroxinho em uma live contou que o tiba no exército tinha sentado na farinha pra testar as pregas do cu aparentemente essa história é real pois sempre que ele é perguntado sobre isso em live ele fica tudo sem graça e fala que é mentira falei da farinha o que cara mano não tem nada de farinha mano quem usa essas coisas é o Vitia mapliza não tem nada a ver com isso tá gente você não tem nada a ver com isso tá ok tem nada a ver tem nada a ver com essas paradas aí vocês perguntam pro vídeo de mapliza não tem nada a ver com isso não teve não teve essa parada de farinha gente é fake news nada a ver nada a ver mentira 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 todos que não tem nada a ver que não tem nada a ver tudo que nós temos é uma transcrição de algumas pessoas na internet que te escreveram justamente do que se tratava o vídeo o cara chegava e simplesmente perguntava pro Tiba se ele tinha algum problema de saúde o Tiba falava que não então o superior pedia pra ele fazer o teste da farinha a cena corta o Tiba tá colocando a calça do lado da filmagem e a pessoa que está filmando chega com a câmera na farinha a farinha não apresenta riscos quem sabe sabe Tiba Fitch Young Buda essa entry é meio nebulosa mas aparentemente um usuário da internet encontrou uma tracklist do Tiba onde uma das músicas incluía o Young Buda aparentemente essa música nunca rolou porque o Young Buda simplesmente parou de falar com o Tiba alguns dizem que o Tiba era muito OG para fazer track com o Young Buda ainda mais ele que tinha negado o feat com o Jonga agora porque o Tiba já fez música com o Young Lixo nunca saberemos é porque eles são os dois bons Pacmano essa daqui quase ninguém sabe mas o Toca do Foxy antes de ter esse nome inspirado em Five Nights at Freddy's tinha um canal chamado Pacmano o canal era sobre jogos variados tipo sério o Pacmano jogava qualquer coisa que você pedisse e não só jogava como também tinha vídeos de outras coisas como ele fazendo unboxing de computador ele no Amigo e até ele no Photoshop só que o mais impressionante é que desvendando esse mistério a gente desvendou outro mistério junto antes do canal se chamar Pacmano existia outra versão dele o Multigamer Players esse canal era em conjunto com outros amigos igual o Brothers Nerd do Remix e como todo canal em conjunto uma hora eles tem que acabar porque alguém fica com preguiça de postar quase tudo dessa época estaria perdido se não fosse por uma live de divulgação em que o Foxy pediu pra ser divulgado e será que ele foi veja por si mesmo a cena da live já começa com o cara fechando um banner de AD do YouTube e o logo aparecendo infelizmente a música tem copyright então vamos ter que deixar só o fim dela meu cachorro começou a latir enfim estamos aqui da onde a gente parou na série de Outlast e vai ficar com o meu cachorro latindo mesmo foda-se e eu tô aqui com a melhor pessoa pra qualquer jogo de terror que vocês já puderam acompanhar no vídeo dos Landtubs a edição ainda era meio rudimentar porque o Foxy não tinha trabalhado muito tempo com isso então é porque é antigo né o cara da live acabou com ele então né acho que você não viu isso aqui acho que você não viu isso aqui mas dá um zoom aqui pra arrumar deixar isso aqui certo é se você não viu isso aqui você arruma isso aqui deixa tela grande tela grande eu tô lá diminui um pouquinho deixa desse tamanho assim e depois de citar os problemas no vídeo do Foxy o cara nos dá um pequeno vislumbre de como era a home page do Multigamer Players e é assim que a gente pode ver que existiu um vídeo chamado o pelado mais sexy da cidade o que que tá acontecendo gente se eu já não tava entendendo nada nas primeiras camadas agora eu tô boiando pra caralho do que se tratava isso a gente nunca vai saber mas o que a gente sabe é que surpreendentemente naquela época mesmo sem ser conhecido ele pegou algumas das maiores views dos canais dele até hoje com sucessos como a verdadeira história de Annabelle e a creepypasta EveryLavine está morta? não sei se EveryLavine está morta não tá mas o vídeo tomou reivindicação de direitos autorais e foi bloqueado no mundo inteiro mas antes disso tinha conseguido 300k de views impressionante impressionante velho eu acho que eu não tenho nenhum vídeo com 300k Vito estava na live do Celbit Bêbado essa eu tô curioso uma das lives mais famosas da história do Celbit foi a live em que ele ficou bêbado e caiu da cadeira eu lembro coisas absurdas e nunca antes vistas na internet aconteceram nessa live ela começa com o Celbit dizendo que a cada morte ele vai dar um drink só que logo logo a coisa começa a ficar cabulosa pro lado dele bizarro a bebida começa a fazer efeito e o Celbit começa a falar muita bosta a minha cozinha é do lado do meu PC é verdade eu ouço tudo que vocês falam eu entendi de como foi o ponto mas você vai com o fone também né tu tá de fone tu tá de fone 22 shots caceta ela não tira inicia meio de leve com ele falando coisas sem sentido e palavras erradas calango você tem Tic Towers eu vou ficar devendo amigão ok você tem Tic Towers e depois do nada ele chega num nível que ele tá explicando sobre criptomoedas o aquecimento global o problema real real mesmo fala global é que tem muita gente que liga em Deus e o mais bizarro mano Celbit é teu satanista carro de tudo ele acaba vazando as informações do analytics da tweet dele meu Deus ele abriu de novo o negócio ele abriu de novo o analytics da tweet essa parte obviamente não vai entrar pro vídeo mas foi uma live lendária e bizarra e a parte o problema do aquecimento global é que tem muita gente que acredita em Deus mais memorável é aquele cai da cadeira do eu lembro a parte dele cair da cadeira eu lembro eu tava com o aquecimento global desculpa até hoje eu não entendi o aquecimento global ele devolou outra garrafa puta que vale ah não molhou ele me deixou ela aberta por que nem puder ele molhou não ele caiu ele caiu ele foi peraí ele devolou outra garrafa puta que vale what the fuck o gema please tava nessa live pera eu não ouvi o que devolou outra garrafa puta que vale what the fuck ele caiu ele foi peraí ele devolou outra garrafa puta que vale what the fuck what the fuck mano eu não ouvi o gema please tava nessa live o tempo todo a única live que o gema please participou com o celbit foi a live do celbit bêbado a mais lendária ele abriu ele abriu ele vendo ele vendo ele caralho quebrou quebrou tudo quebrou e aparentemente foi o próprio celbit que deu trick towers ah tá ali o gema please jogando pro vitor na steam mais uma vez o vencedor da super copa qual sua desculpa agora caralho esta foi boa hein young lixo convidado para o estúdio do você sabia uma das tracks mais famosas do young lixo é a música você sabia em homenagem ao canal você sabia o que poucos sabem é que o young lixo foi convidado para o estúdio do você sabia de música sério mas devido a pandemia ele nunca visitou o lugar pra quem não sabe o estúdio do você sabia é a ice records que produziu as músicas do young masca mas ainda bem que o young lixo não foi pois ele ia estragar a vibe ou de do lugar mesmo assim o fato de terem convidado ele pro estúdio por causa de uma música em que ele falava que queria comer o daniel molo é bizarro é bizarro iron mano muita gente não sabe disso o cara fala que quer comer o daniel molo e depois eles convidam o cara é realmente bizarro ele está mais do que certo só que bizarramente por uma época ele só tinha um e muito antes do saico existiu iron mano eu sei que parece piada já que o nada não nada neste vídeo parece piada Victor não se preocupa não mas os dois mas os dois tinham o mesmo senso de humor podre de achar que trocar man por mano era engraçado nesse canal o saico fazia a mesma coisa que ele faz hoje em dia em todos os 900 canais gameplay só que na época ele usava a voz da zoeira Mario eita caralho a princesa Mario cadê eita caralho vai 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 entra nessa merda sou muito lento caralho quebrei o quadro deve tá dentro do castelo Mario tá aí tu não sai logo desse esconderijo seu cuzão tá certo a Fivadia me descobriu a Fivadia me descobriu ridículo ridículo Tiba em vários eventos essa entry eu pensei que era sobre o Tiba ter estado em vários eventos históricos do país e de certa forma eu não tava errado porque em 2014 ainda bombava no Youtube uma série de vídeos do Muka Muriçoca em que ele ia em eventos e fazia um programa de cantadas o nome só cantadas uau que bosta mas o que não é bosta nesse vídeo é você perceber que do nada Tubers aqui chegaram olha lá o Ricardo Rodrigo pelo logo no mundo tá aqui o Tiba olha aí o Tiba ali e mal what the fuck aparentemente o Tiba tava no mesmo evento que o Muka foi e você deve tá assustado agora e tremendo na base mas se prepara porque no mesmo ano de 2014 acontece a CPBR7 e num canto do evento tá o jovem nerd com sua batalha de robôs e com ele ninguém mais ninguém menos que Cauê Mora ajudando a narrar o evento só que do nada a câmera muda o que que o Tiba tá fazendo atrás do vidro o cara é onipresente mas calma que o iceberg não acabou por aqui você sabe que vai ficar mais bizarro passa um ano e agora a gente tá em 2015 Julio Cossiello resolve que vai fazer um canal secundário lá ele vai postar o que ele quiser sejam vlogs ou gameplays e logo no segundo vídeo desse canal ele tá andando em um evento junto com o Mauro Nakada e alguns outros youtubers de grande porte e aí caralho então eu tô indo na casa do Mauro Nakada de novo né e porque dessa vez a gente vai lá na Campus Party e do nada em algum momento do vídeo o Tiba aparece Julio vira a câmera pra ele vira a câmera pra frente e quando ele volta é o Tiba tá ali what the triple fuck what the triple fuck o que que o Tiba tava fazendo atrás do Julio Cossiello e ainda mais sorrindo como se soubesse que oito anos depois a gente ia encontrar ele lá mas esse ano ainda não acabou de nos surpreender 2015 foi também um ano bem bizarro porque nesse mesmo ano o jovem nerd voltou pro evento que ele tinha ido no ano passado com mais uma batalha de robôs só que dessa vez a plateia tava bem mais cheia senhor K quem é o Tiba? olá bípedes tudo bom? tá ali tá ali na última fila velho what the quadra fuck depois dessa eu juro que eu não durmo mano sério o Tiba tá em todo lado Tiba foto com o Felipe Neto mano o Tiba tá em todo lado muitos devem conhecer o vídeo famoso do Felipe Neto sendo no mínimo surpreendido por uma fã ah eu conheço esse vídeo caralho eu ia reagir da mesma forma velho da mesma forma que o Felipe Neto tá reagindo tá no vídeo ela chega histérica gritando falando que ama ele e que até no final pede pra casar com ele e o relato acabaria por aqui se não fosse por um detalhe o Tiba tá no vídeo mentira todos conseguem ver nesse vídeo que tem uma parede amarela atrás do Felipe Neto do lado esquerdo agora o que que essa parede tem de especial what the fuck mano o Tiba tá em todo lado velho é o mesmo lugar em que o Tiba tirou uma foto com o Felipe Neto e de acordo com relatos o mesmo dia bizarro bizarro velho o Tiba tá em todo lado sejam bem vindos as profundezas a partir daqui a esperança já era se você chegou tão longe você é obrigado a ver o que tem aqui em diante até porque eu acho que você não vai conseguir olhar pra outro lado desafio from hell do Gema please se você é mais novo na internet e principalmente no youtube talvez você não conheça mas um dia existiu uma série de vídeos do youtuber pai troll chamados desafio from hell nesses vídeos o pai troll convidava um outro youtuber pro seu canal pra jogar uma rom de super mario world editada só que essa versão alterada do pai troll era muito muito difícil daí o nome desafio from hell e sério muitas pessoas famosas passaram pelo canal dele como o matheus canella o core das antigas o felps e muitos outros até o saico já jogou no desafio from hell só que a gente não tá falando aqui hoje sobre o desafio from hell do saico e sim da falta do desafio from hell do gema please e a culpa não foi do pai troll não ter convidado o que gema please foi convidado em 2017 e diversos tweets provariam isso se eles não tivessem sido apagados e nesses tweets o pai troll convidava o gema please pra participar do evento e o gema please aceitava só que na época ele ainda tava fazendo tcc então não teve como ele gravar o desafio e a rom ficou lá parada o link do download da rom vazou na internet uns anos atrás mas infelizmente o link hoje em dia tá travado e o único jeito de acessar ele é com a liberação do próprio pai troll troll trollou hein trollou ou será que não mais uma vez durante a produção desse iceberg algo incrível aconteceu pai troll respondeu a nossa mensagem e não só nos concedeu acesso a rom proibida do gema please como também há uma informação chocante mas primeiro vamos analisar a rom especial de 2017 calma antes de ver isto eu vou fazer o meu intervalo vou fazer o meu intervalo gente já venho para vocês não vai passar tempo nenhum porque eu vou fazer um pequeno corte tchau tchau voltei gente vamos lá então ver a continuação 17 já estamos aqui vendo a rom oficial do desafio from hell customizada pelo pai troll mas é o vitor jogando no início já temos a mensagem bem vindo ao desafio from hell preparado para tomar muito no brioco que o poder dos chalabaias esteja com você e o personagem já é jogado direto para esse mapa todo podre e logo no que inicia ele morre porra eu não vou poder mostrar mais muita coisa para vocês porque eu não sou gema please e não me sinto confortável em jogar a rom que foi feita para ele e com certeza ah o rom foi feita para ele é uma desculpa só porque foi difícil e me deixou puto mas agora que você tiver uma pitadinha de como seria eu tenho que revelar que esse episódio com o gema please teria sido o último episódio a sair do desafio from hell porque desde 2016 ele não faz um episódio novo ou seja o gema please matou o desafio from hell desgraçado porra gema please aí é foda gema games slave zero slave zero é um jogo velho pra caralho que o vitor jogava na infância dele ele já foi pego em alguns locais da internet falando que o jogo era bom claramente uma mentira porque se a gente olha o jogo a gente vê que não parece nem um pouco bom baixar aqui na verdade arrisco dizer que parece até ruim e em algum dia de 2020 o vitor finalmente criou coragem de gravar esse jogo para o canal dele gema games um canal secundário onde ele normalmente posta conteúdo de lives só que nessa época ele ainda postava de vez em quando vídeos que eram gravados no tempo livre dele e esse é um desses casos ele pegou e gravou por cerca de duas ou três horas uma gameplay de um jogo lixo só que na época o gema game estava passando por uma transição de editores e ninguém sabia quem que ia trabalhar mais lá e é aí que o bife se prontifica a editar o vídeo do slave zero passam-se dois anos e histórias indicam que o vídeo ainda está no hd externo do bife pegando poeira será que um dia a gente vai ver essa gameplay desse jogo horrível acho que não eu esperava que não mas infelizmente de novo um desgraçado de um usuário do reddit conseguiu escavar a internet e achar um clipe bem curto do jogo todo travado no pc do vito e o vito achando que estava gravando alguma coisa o que só prova que o jogo é um desastre jogo rapidão porque eu já avancei demais sendo slave zero vai que relaxa de novo não está gravando só está gravando o áudio agora não vai porque eu não estou mais abaixando pelo windows aí não tem mais o perigo de eu apertar o botão windows e ele fechar ignorou Elon Musk Elon Musk bife gravou slender essa entry aqui se refere ao primeiro canal do bife o lead zoeiro onde existiam muitas pérolas como por exemplo o vídeo em que o bife fala que não vai poder mais gravar vídeo pois seu tio baixou muitos filmes e o hd tá cheio a outra pérola é o vídeo de slender infelizmente o vídeo de slender se tornou uma lost media a única coisa que sobrou é um print de alguém no discord marcando momentos hilários do vídeo o mais confuso de tudo é o que que algumas coisas querem dizer por exemplo porque aos 5 minutos e 29 ele falou porra e porque aos 7 minutos e 10 é o 7 pele na verdade é o 7 pele nem isso porque que aos 6 e 54 ele falou baby don't cry são muitas perguntas que infelizmente não temos respostas nunca vamos ter resposta velho zoeira braba vocês agora conhecem o lia de zoeiro mas o bife teve outro canal é o canal zoeira braba zoeira braba foi um dos primeiros canais de gameplay do bife infelizmente todo o conteúdo do zoeira braba se tornou uma lost media a única coisa que temos para investigar é o canal no youtube que continua de pé e já de cara aqui no canal do youtube podemos ter um gostinho do porquê deu errado aqui no banner vemos que ele tinha vídeos de segunda quarta e sexta nessa fonte muito horrível que puta merda parece até que o zoeira braba tá deteriorando e ali embaixo what the fuck o troll face com what the fuck o chapéu do mario pra dizer que ele é zoeiro e gamer que ridículo peraí what the what the fuck what the what the fuck porquê que o z dele é abalon leandro qual o sentido eu tô realmente chocado com essa informação que porra é abalon bizarro bizarro o hernaldinho no zoeira braba o hernaldinho aparentemente o bife teve um disparo imenso com esse canal logo de início pois vendo aqui os vídeos do segundo canal zoeira braba sim ele criou um outro zoeira braba que logo após mudou de nome mas não iremos entrar em detalhes com séries como um bife aleatório e muitas outras é o seguinte esse vídeo aqui ele vai ser mais em homenagem aos chaves lá o roberto gomes que morreu ontem no vídeo intitulado GTA Online porradaria no céu e vai filhão what the fuck um bife aleatório kkkkk muito bom as aventuras que vocês fazem se der dá uma passadinha aqui também pô random velho o Enaldinho estava mendigando views no canal zoeira braba what the fuck what the fuck aí dá pra ver bizarro é que todo mundo tem um momento difícil na vida porque se o Enaldinho estava mendigando views no canal zoeira braba no vídeo chamado porradaria no céu e vai filhão realmente a vida é difícil a vida é difícil para todo mundo o sistema é falho platina no saico todo mundo conhece o Felipe Neto e se você é fã e um verdadeiro coruja de carteirinha você provavelmente conhece também o Bruno Correia ou melhor dizendo no seu passado Platina Games o que provavelmente você não sabia é que nesse canal de games do Bruno Correia ele até que tinha alguma fama online igual aconteceu com o Bife na época do zoeira braba aconteceu com o saico um belo dia o saico foi olhar os comentários de um vídeo aleatório dele what the fuck what the fuck o platina tinha deixado um comentário lá e isso é bizarro e prova que a internet é um ovo você que faz conteúdo talvez esteja sendo observado por outro youtuber muito maior de certa forma a gente pode dizer que o saico impactou na carreira do Felipe Neto sim com certeza Tiba era DJ de rádio online essa entry eu acho que tá aqui porque existem histórias de algumas pessoas que lembram do Tiba streamando em rádios online isso lá pelos anos de 2010 por aí mas sempre que alguém pergunta pra ele ele se faz desentendido que nem na história da farinha que nem na história da farinha e muitas outras talvez ele tenha algum problema ou talvez ele seja só muito burro mas aparentemente ele nunca lembra de absolutamente nada que fez na vida dele suspeito suspeito qualquer modo bizarro a lenda diz que se você entrava em alguns sites de anime e tinha uma rádio online tocando muito provavelmente você podia estar ouvindo mais uma nova obra do DJ Tiba e não só em sites de anime como também rádios oficiais de Tiba você não ouviu errado e graças a Deus naquele mesmo vazamento que aconteceu ao mineradores de bitcoin roubarem o pc do Bruno Hatak eles também conseguiram vazar alguns dos sites de Tiba que ele frequentava e what the fuck que logo foda what the fuck velho é só isso que os caras falam a primeira mensagem do bife pro Vito essa entry que foi muito difícil de conseguir achar e quando eu achei não valeu a pena aparentemente a primeira mensagem do bife pro Vito foi uma meia pra piorar a situação encontrei outras mensagens do começo da amizade deles e puta merda a primeira coisa é um link do drive de uma cópia pirata de Contagion que o Vito já tinha e logo abaixo um PNG do Cristiano Ronaldo porque que o Vito virou amigo do bife depois disso ainda nunca saberemos talvez seja porque o Vito é bizarro jogando foda-se séries perdidas mano do céu não para e ainda só vamos no meio essa é uma das entries mais assustadoras até agora você sabia que o jogando foda-se já teve quatro integrantes oficiais isso mesmo antes do jogando foda-se ser lançado em 2021 com a presença ilustre do bife Vito e Jean existiu jogando foda-se versão beta e na versão beta a gente tinha também o Vitinho pouco se sabe sobre essa época mas uma coisa é certa três séries foram perdidas uma série de Resident Evil 4 gente pausa rápida bom gente voltei aqui desta vez a pausa foi um pouquinho maior tá a pausa foi de uma hora porque houve uma emergência mas enfim voltei um minuto atrás de onde eu estava na parte da amizade bizarro exato bizarro ué bizarro bizarro ok vamos continuar daqui jogando foda-se séries perdidas essa é uma das entries mais assustadoras até agora você sabia que o jogando foda-se já teve quatro integrantes oficiais isso mesmo antes do jogando foda-se ser lançado em 2021 com a presença ilustre do bife vito e gian existiu jogando foda-se com o psycho versão beta e na versão beta a gente tinha também o vitinho pouco se sabe sobre essa época mas uma coisa é certa três séries foram perdidas uma série de Resident Evil 4 que não passaram da metade do jogo uma série de Alien Isolation onde não passaram da primeira hora do jogo carai e uma série de Sleeping Dogs que aparentemente houve algum problema no PC do Vito e ele perdeu o áudio inteiro dele perdendo talvez algum dos momentos mais engraçados da história dos canais do YouTube dos canais do YouTube todos dublagens incríveis que eles fizeram de todos os personagens do jogo relatos dizem que as dublagens faziam você gaitar milagrosamente depois do sucesso do jogo gaitar quando foda-se algumas pessoas começaram a tentar encontrar algum arquivo perdido dessa época e quem diria um usuário do Reddit apareceu para salvar o dia trazendo alguns pequenos clipes da época foda-se que bizarro quem faz história para o jogo quem liga para a história jogando foda-se jogando foda-se aqui o nome não é a gente vai bolando a história aqui não é história foda-se aqui é jogando foda-se não é lendo foda-se eu acho que tu é uma piriguete do espaço tô gravando agora tô gravando agora então grava ela me mamando o cara já mentiu esse modo é do game mentiu que tava sem net pra não gravar mais cedo e poder dormir mais um pouco cara eu não nossa ele só apareceu porque ele não conseguiu fazer chover exatamente mano tá chovendo agora fica o 4 na frente é verdade coisa japonês cara aí com o lidar do vídeo tá boa eu não fumo eu ah caralho ah caralho calma joga da janela aí 20 mil vezes mano que isso o cara se jogou do segundo andar meu Deus minha nossa os meus amigos morreram ó na moral tu que tá vendo o vídeo vai lá no vídeo do cartuchito e comenta foda-se tá tremendo o leão tá tremendo cara eu tô assustado mano a qualidade do vídeo tá muito boa eu acho que você é uma mulher 4k medo minha mulher me dá medo que? minha mulher me dá medo eu acho que não tem nenhuma discriminação sexual porra a leão aí sim cara aí parece uma gameplay de 2008 velho ai deixa eu me drogar deixa eu usar maconha zoeira não dá foda não dá puta velho caralho isso é mais difícil eita eles não sabiam direito como falar o leandro ficava quieto metade do tempo porque ele gravava de madrugada na sala com a presença da família toda dele ouvindo e o Jean era o Jean mas ainda assim a existência dessas gravações é marcante uma pena que o usuário pediu cerca de 50 mil dólares para liberar o resto delas e até agora nenhum fã teve esse dinheiro todo para conseguir e na verdade a vaquinha só arrecadou 10 reais pois complicado bizarro forjados na traição muitos devem conhecer o rpg do celbit a ordem paranormal ok mas o que você não conhece é o forjados na traição um rpg criado pelo streamer empreendedor e técnico de informática que não sabe formatar o windows esse sou eu cacazinho o rpg consistia do cacá mestrando e dos 4 participantes fox scott vitinho e bife na teoria todo mundo devia usar o webcam mas só o scott e o fox usavam o vitinho tinha uma foto de elfo e o bife do hellboy infelizmente esse rpg se tornou uma lost media em nós conseguimos acesso a alguns clipes pra que vocês possam ter um gostinho do porquê não deu certo tô com 2 de vida agora ó 2 o carro ficou chulo é totalmente o livro galera só pra ficar perguntando carai que interessante o próximo o mihato ainda tá instunado o que que tá acontecendo? me fala me fala o quanto doeu isso em você o fox o rpg todo consiste de 9 episódios que dão em torno de 24 horas de conteúdo tanto esforço mas pra que? mas pra que? eita porra camada 8 a partir daqui a gente já tá completamente submerso na escuridão e sabemos que estamos perto do fim mas com perto que perto do fim o caralho falta uma hora e consegue dizer tudo o que nos resta é seguindo pra baixo saico era o rafa cebolinha isso eu já sei em 2015 a internet era bem diferente as pessoas faziam contas fake no twitter pra falar besteira hoje em dia as pessoas fazem contas normais no twitter pra falar besteira exatamente de qualquer forma na época o damiane ainda fazia vídeos lendo comentários idiotas da internet as vezes do facebook outras vezes do twitter em algum momento dessa série em que ele lia postagens ele lia uma postagem de uma criança chamada rafa cebolinha na postagem a criança falava várias abobrinhas tomara que meu pipi fique mais grande amanhã eu sou grande posso falar palavral e inspecionando o twitter hoje em dia a gente pode ver que só tinha imaturidade na conta o damiane então lê diversos desses tweets e ri bastante com seu parceiro celbit minha mãe não goza de mim e a mãe não goza de mim ela mandou eu deprimir ela e feia porra sai controlou hein o que eles não sabiam é que anos depois quem ia estar rindo era o saico porque ela era uma página falsa dele só pra tentar enganar as pessoas uma paródia de páginas que falavam tudo errado ridículo what the fuck se por alguma razão você é fã de verdade do young lixo e um verdadeiro coruja você deve saber que um dia ele ia lançar uma música sobre canan e kell isso é uma coisa até que bem escondida pouca gente conhece essa música ele só mostrou uma vez uma prévia em live essa prévia foi postada na internet só por isso que hoje em dia a gente consegue ouvir ela ainda só que por alguma razão ele nunca postou a versão oficial por quê? e anos depois as pessoas ainda se perguntam cadê a versão final dessa música só que em 2022 ele fez uma música com o oxy kid e quando você ouve a letra dele nessa música ah é a mesma letra velho what the fuck ele reutilizou a mesma letra da música do canan e kell que ele tinha feito então claramente ele não pretende nunca mais lançar ela o que é bizarro porque fontes dizem que eles chegaram a pedir pro toca do foxy tocar baixo especialmente pra essa música e a história acabaria aí já tava bizarro o suficiente só que em algum dos vazamentos que foram confirmados anteriormente foi descoberto no hd externo do young lixo uma track datada de 2017 chamada canan e kell aparentemente ia ser uma sequência da música drake e josh do primeiro ep que ele lançou como young lixo que também por alguma razão nunca saiu do papel e hoje em dia a gente só tem a letra eu vou ler algumas partes aqui pra vocês a vida é complicada e eu vou falar pra vocês todo dia é uma porrada e eu me lembro de uma vez verão de 2003 guaraná com bolo inglês nickelode a todo pau na minha tv porém dessa vez foi um pouco de nickelode a todo pau na minha tv diferente quando eu liguei senti um clima deprimente não consegui acreditar aquilo matou meu sorriso o canan foi embora e o kell ficou sozinho a música aparentemente era sobre o episódio triste do canan e kell que é dividido em duas partes no primeiro episódio o canan vai embora e o kell fica extremamente triste porque não consegue nem dar adeus e no segundo episódio a família do canan já tá em outra cidade mas tudo se resolve porque no fim eles decidem voltar de qualquer modo what the fuck aparentemente o young lixo ia fazer uma música triste com temática do canan e kell e não deu certo e depois ele ia fazer um rap com temática do canan e kell e não postou será que algum dia a gente ainda vai ver alguma música com temática de canan e kell acho que não espero que não drake ou adriano essa é uma ente muito confusa também mas eu não desisti e pesquisei bastante para de falar assim velho parece os canais de opinião entrei esse perfil no twitter arroba drake ou adriano é o drake ou o adriano aparentemente alguém do tomoules ou do círculo do tomoules achou essa foto muito parecida tanto com o drake quanto com o adriano não sabia dizer se era o drake ou o adriano não é o drake porque está com camiseta do corinthians e o mistério cresceu tanto que surgiu o twitter drake ou adriano que postaria fotos do drake ou do adriano perguntando se é drake ou adriano mas e aí o que vocês acham é o drake ou adriano é o drake deixem nos comentários lives perdidas da streamcraft poucas pessoas sabem mas um dia existia um serviço de lives chamado streamcraft a plataforma tinha diversos problemas mas eles estavam tentando competir com a twitch e até aí tudo bem mas o que talvez você não saiba é que o gema please fazia lives nessa plataforma desde o início dela por que? durante um período de 5 ou 6 meses ele deve ter feito pelo menos umas 50 ou 60 lives sempre pegando menos de 100 pessoas e mais bizarro ainda praticamente todo esse conteúdo foi completamente perdido por que? bizarro por volta de 2020 ou até 2019 mesmo a plataforma fechou levando consigo todos os votes do Vitor fazendo assim com que hoje em dia apenas 30 ou 40 pessoas por aí saibam o conteúdo de algumas dessas lives alguns data miners ainda estão procurando esses votes e dentre os votes recuperados a gente tem o Vitor reagindo a um react de idosos dos vídeos dele pessoas são bastante estranhas tu também é estranho que isso? obrigado obrigado o Vitor jogando campo minado então aqui também não tem por causa do 1 caralho como é que eu não sabia que esse jogo era tão pica galera pior que eu não sei jogar essa porra o Vitor e o Bife brincando no MSN fonte de som e volume da gravação eu tenho que aumentar isso aqui pra 10 mil? que? aí vagab... a lenda diz que em algum drive secreto do Vitor ele tem cerca de 20 desses votes guardados mas até que se descubra isso o mundo vai ter que esperar vamos tentar perguntar pro Vitor velho Bife React MC Pedrinho essa íntio aqui do iceberg ela é meio direta ao ponto mas ainda assim foi difícil encontrar informações sobre sem ser algo tão óbvio mas aparentemente antes do Bife voltar com o canal achando que é um gênio incontrolável falando de mistério de bebê de 2001 e essas paradas chatas ele ia voltar com vídeos divertidos e de gaitar como por exemplo Bife React MC Pedrinho onde ele reagiria a websérie do MC Pedrinho o Vitor viu? ah não que? ah o que tá acontecendo? nesse vídeo o Bife junto de Carteiro Bernardo e Gema Plis reagiu ao dia a dia do MC Pedrinho como por exemplo ele no ônibus com o pé sujo o que aconteceu? velho mano por que ele tá descalço? ele tá descalço com o pé sujo mandando flexão calço essa é a websérie ele não vai subir no ônibus com os pés sujos pra caralho eu acho que vai eu acho que essa é a websérie ele vai viajar esse é tudo um take construído natural dele indo viajar pro sucesso duvido que ele tire uma mangueira daí com essa lavar o pé não ele fakeou um tiro e entrou ele pulando na cama que brilha e voltando tô descrito também mas tá tem a fênix agora o bagulho ele vai pegar fogo o que? o que? pegou fogo mesmo o que? caralho velho a cama disse pra ele não a cama disse pra ele vai e ele nos shows mas um dos momentos memoráveis foi a festa de aniversário da puta quer dizer da Duda Duda caralho que otário velho o que? puta o cara fez eu disse Duda caralho que otário puta ok agora eu ouvi puta caralho que otário velho puta o cara fez todo mundo pagar pelo show pra ser chamado de puta onde o Gema Please tá dublando o MC Pedrinho cantando na festa de aniversário do Matal de puta quer dizer Duda puta subliminar que ele mandou comigo depois do puta depois eu te levo pro quarto como 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 caralho não dá pra ouvir nada se é muito Duda não dá pra ouvir nada caralho olha que nós fica nós fica no teu quarto Duda cê vem e na minha olha o caralho não dá pra ouvir nada Duda que é um gostoso vem e todo e era basicamente isso mesmo bizarro o vídeo perdido do Saico de memes não é surpresa pra ninguém que o Saico já pagou vários vídeos e várias ideias inclusive a do Fimose Dragons mas o que você não sabia é que em algum momento de 2019 o Saico junto do Bife e do Gema Please gravaram um vídeo em que eles enganavam o Toca do Fox fazendo ele acreditar que existia um meme que ele não conhecia lá daquela época dos tipos de carinha esse meme era o se eu te pergunto levantares e eu sei que falando assim fica parecendo nada a ver e sem sentido mas acredite era realmente nada a ver sem sentido não mano não moro segundo relatos naquele dia eles estavam jogando The Division 2 e do nada resolveram fazer memes eles começaram então a introduzir o Se Eu Te Pergunto levantares em diversos memes da época de 2010 a 2012 nisso o Toca do Fox entrou na cal sem entender absolutamente nada do que estava sendo compartilhado foi aí que eles viram uma chance de fazer uma brincadeira eles começaram a fingir mesmo que aquelas postagens estavam acontecendo no ano de 2010 a 2012 e o que acontece depois infelizmente se tornou história inicialmente o Fox não estava acreditando em nenhum dos memes não que ele estava achando que eles estavam fingindo mas ele não estava lembrando mesmo da existência e não estava entendendo qual era a graça mas eles fizeram muitos muitos memes e edições para parecer que os posts eram diretamente tirados do anegão e outros blogs o anegão a paciência deles de forjar esses prints foi tão grande que no fim o Toca do Fox estava realmente acreditando e não só acreditando como gaitando esse processo todo de criação desses memes foi gravado pelo Saiko só que hoje em dia tudo o que restaram foram alguns dos memes feitos nesse dia já que ele nunca postou o vídeo da reação do raposito fazendo com que não só isso seja uma lost media como também uma perda de um marco histórico dos memes que porra é esta jogando foda-se vocês conheceram o jogando foda-se eu não tenho que a voz deste cara que tinha o vitinho mas vocês não conheceram o jogando foda-se que era só o bife e o carteiro basicamente o jogando foda-se surgiu a voz deste cara quando o bife e o carteiro decidiram que queriam ter um canal de longplay então depois de muito tempo enrolando eles decidiram colocar em prática e gravaram um bully infelizmente essa é uma lost media muito lost media tudo o que sabemos são relatos de algumas pessoas falando que eles pareciam deprivados de sono pois estavam cansados e não comentavam nada era muito silêncio muitos cortes e nenhuma graça ainda bem que isso não falou peraí nem tudo é uma lost media um usuário da internet conseguiu encontrar o banner e a logo e tudo antigo parece que desde o início o dedo do meio era o principal aparato do canal tudo feito no pente porque foda-se o canal de rabotel do humilde na verdade risca esse nome porque não é do humilde é do Gustavo Rocha do nascimento porque esse é o nome que tá no título do canal só que surpreendentemente no avatar a gente não tem um bonequinho a gente não tem um Gustavo Rocha escrito o que diz é Anonymous Games indicando que talvez em algum momento o humilde quando criança tenha feito parte do Anonymous jamais sabe bizarro tudo que a gente sabe é que esse canal era majoritariamente vídeos de rabotel dois vídeos de pênaltis de futebol e um vídeo ridículo de AQ Worlds onde ele mostra uma espada nova os vídeos em si não tinham nada demais eram só vídeos sem cortes do humilde jogando rabotel ou jogando jogo de pênaltis fala aí YouTube aqui é o Roberto Milde e estamos com mais um episódio do hype trotting e hoje estamos muito maior ele era muito criança quando fez esses vídeos já que eles datam de 10 anos atrás sendo assim ele devia ter cerca de 12 anos para menos mas o que a gente sabe hoje em dia é que esse canal estava fadado ao fracasso porque o último vídeo foi minha intro nova e todo mundo sabe que quando um canal posta um vídeo sobre a intro nova ele já era exatamente amendo ai meu deus do céu álbum sunning play essa entry aqui é muito vaga tanto que eu fiquei confuso tipo what the fuck porque que o sunning play tá aqui no meio de um iceberg do tomou-lhes mas ai pesquisando sobre isso eu descobri algo perturbador antes de se tornar o bife o bife 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 o bife fez um álbum do sunning play com a capela do sunning play em diversos instrumentais diferentes ele fez um álbum inteiro com aproximadamente 10 ou mais faixas algumas faixas incluem sue sunning plays parrys do player 1 a grande família em play essa família keep going foster do player 1 pump it up kick sunning play link in play in the keep going rr sunning o cara tentando não rir play show da fé do rr rr sunning play show rr sunning play show da fé do player 1 xxx tentation in play look at isso mesmo e muitas outras bizarro bizarro rr bizarro vai que essa porra tem copyright velho sei lá não vou arriscar este vídeo vai ter 3 horas mano não quero saber da música próximo bife ganhou a lenda do herói em concurso essa intro aqui foi muito difícil de achar então por favor deixe o seu like pra que eu traga mais vídeos nesse estilo a muito tempo atrás o marcos castro fez o este vídeo é o maior meme da internet o curso da cadeira dt3 racing basicamente ele tinha que fazer uma música pra cadeira e ele teve a ideia de fazer a música com letra dos inscritos através de uma hashtag no twitter eu era um gamer que não tinha habilidade acho que meu problema era a falta de imobilidade aí temos mais coisas aqui que é a cadeira gamer é incrível conforta suas costas e sua bunda em outro nível então durante a live em que ele escolhia ao vivo as frases que iam entrar pra música jogava jogava e só ouvia o ranger acho que minha cadeira está aos poucos a ceder pô ficou bonito hein gostei gostei essa aqui eu acho que é bonito isso poético vamos ver foi o bifão o cara mandou eu sou o bife então parabéns bife eu bife what the fuck então parabéns bife what the fuck bifão gente não sei se vocês entenderam mas o bifão é o bife o bife conseguiu uma key de a lenda do herói sendo ghostwriter até hoje pessoas ouviam a música da dt3 racing sem saber que um dos versos o mais genial de todos de acordo com o marcos castro que fica chocado com a lírica foda sem saber que é do bife não eu era um gamer eu era um gamer eu era um gamer eu era um gamer que não tinha habilidade acho que meu problema era falta de mobilidade jogava 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 e só ouvia o ranger acho que minha cadeira está aos poucos a ceder quando jogava ridículo o bife não é o marcos castro o marcos é um gênio era o meu cotovelo que não tinha apoio mas agora o jogo virou a dt3 me ajudou me deu uma cadeira sensacional e permitiu mostrar o meu mostrar o meu o que? mostrar o meu o que? me deu uma cadeira sensacional e permitiu mostrar o meu o que? o meu pá ai mano eu estou ficando sem cérebro neste vídeo sejam bem vindos a escuridão completa aqui a merda é séria ou como gostavam de dizer antigamente quando você ver cagar a tijolos o show de talentos do saico é o maior meme que o Victor já fez eu acho que quase ninguém sabe sobre isso e muitas vezes acho que nem o próprio saico deve se lembrar só que graças a Deus uma das pessoas que participaram desses eventos nos mandou algumas mensagens falando sobre como foi e o que aconteceu no dia que evento é esse? um show de talentos feito pelo saico e os jurados eram ninguém mais ninguém menos do que bife humilde e gema please ok tudo o que sobrou desse evento pra provar a existência dele foi um servidor no discord que o saico nunca pagou infelizmente não dá pra saber direito quem participou mais e nem quais eram os talentos de nenhum deles mas essa pessoa que prefere ficar anônima conseguiu nos informar quem foram os vencedores em terceiro lugar foi um tal de russo que aparentemente cantou a versão em russo do hino do Botafogo em segundo lugar ficou a Misaki que aparentemente cantou o hino do Botafogo normal ah ok em primeiro lugar você não vai acreditar ganhou o bife what the fuck que cantou uma versão de papá no americano do hino do Botafogo boatos dizem que o vídeo no fim ficou de gaitar só que infelizmente eles não puderam usar as imagens porque no meio o que é gaitar caralho um moleque disse que o talento dele era colocar os pés atrás da cabeça obviamente foi necessária uma foto pra dizer se isso era verdade o problema é como o moleque mandou a tal da foto de cueca ridículo what the fuck bizarro bife vídeo GTA 5 vamos olhar a voz deste cara bife vídeo GTA 5 muitos devem conhecer o vídeo do Gema please de GTA 5 em que ele troca vários modelos do jogo por outras coisas como o Mario o Goku o Lula Molusco entre outros mas o que poucos sabem é que na verdade essa ideia era do bife pesquisando bastante sobre aparentemente eles tinham ido longe ao ponto de aprender a mexer com esqueletos 3D e outras ferramentas pra poder fazer modelos da internet funcionarem no GTA 5 tipo ele colocou um boneco do Lego no Martin Madrazo e o Baldis Basic no instrutor de tênis dava pra ver até o Baldis Basic metendo na esposa do Michael outros modelos incluíam o Optimus Prime que era gigante o Mickey era gay entre outros infelizmente nunca teremos acesso ao que realmente foi feito nesse GTA modificado tudo que temos é o vídeo do Gema bizarro um detalhe que eu quase esqueci de mencionar mano a maneira como esse cara tá falando eu não tenho que vai fato de que eles foram atrás do modelo de Jesus Cristo que o Gema tinha usado há muito tempo atrás no GTA Sandras e colocaram ele no GTA 5 naquele processo de encaixar o esqueleto do jogo em Jesus WTF o verdadeiro nome do Biff vou ter que ser sincero com vocês eu tô no momento Mindfucks aqui porque eu não lembro o que que era o verdadeiro nome do Biff e eu não tô conseguindo entender e eu fiz muita pesquisa tanto que eu falei de muita coisa aqui juntou do meu amigo que eu nem lembro o nome que tá fazendo iceberg comigo mano este cara roubou a cena velho este cara tá a ser o melhor do vídeo mas eu acho eu acho que o verdadeiro nome do Biff se refere ao Chupa Biff que era o nome do Biff antes de ser Biff depois de Zoera Braba e depois de Lir de Zoero Chupa Biff foi o nome que ele escolheu antes de Biff através de pesquisas e de e-mails indo atrás eu consegui uma resposta de alguém próximo dele que disse o seguinte cara ele tava pedindo ideia de nome e nós queria trolar ele aí a gente só mandou tipo assim bota Chupa Biff e ele colocou nós achava que Chupa Biff era Chupa Biff e achou engraçado se ele escolhe esse Chupa Biff depois de um tempo ele só mudou pra Biff mesmo é isso aí bizarro Biff lendo contos com o Ambu Play esse aqui aparentemente chegou no ponto de lenda urbana pois pesquisando parece que era pra existir um vídeo do Biff lendo contos eróticos com o Ambu Play e o Gema não sei como ele simplesmente aceitou a ideia de ler contos eróticos pois o Biff achou que ia ser hilário o Ambu lendo contos com aquela voz dos contos de terror realmente relatos dizem que era de Gaitar mas infelizmente nunca saberemos o que foi lido nem como foi aquela noite tudo que dava pra dizer é que o Ambu era um ótimo pai pois ele sempre interrompia a gravação pra poder cuidar da filha orgulho Foxy trabalhou pro Wolf e Maia ok isso é simplesmente bizarro mas vamos lá você talvez não conheça mas existe um cara muito famoso na Globo o nome dele é Wolf e Maia ele trabalha treinando atrizes e atores pros seus papéis mas o que você talvez não soubesse é que ele também faz os próprios filmes e em 31 de dezembro de 2018 ele soltou Assalto ao Teatro até aí estaria tudo tranquilo mais um filme normal da carreira dele isso até você scrollar na descrição what the fuck não me engano esse é o nome verdadeiro do Foxy e pelo visto ele foi responsável pela edição desse filme ou seja toca do Foxy tem um Oscar caralho bizarro eu não tanco quando eles dizem oh what the fuck ó bizarro primeiro vídeo famoso do Mild você achava que o canal de Rabotel dele já era bizarro você achava que Roberto Mild era um nome sem sentido então se prepara porque aqui a gente tá cavando ainda mais fundo se você é fã do Mild com certeza você conhece o vídeo de Hunger Games ou o vídeo de Sgrokonof ou até o vídeo do lendo conversas engraçadas do Whatsapp afinal eles tem muitas visualizações mas antes dele irritar com esses grandes nomes o primeiro grande hit do Mild foi Lesson of Solidarity lição de solidariedade Brasil o vídeo foi feito quando o Mild era uma pequena criancinha mas carrega uma linda mensagem muito melhor que todos os vídeos atuais realmente emocionante tão emocionante que esse vídeo hoje em dia tem 61k de visualizações e eu espero que um dia humilde volte a fazer vídeos com mensagens positivas como esse um dia o humilde volta a ser humilde que fofo Gigi Rain se você é fã do Jogando Foda-se ou do Carteiro Cósmico você deve conhecer o Jean Cheiroso um canal antigo do Jean que ele resolveu reutilizar pra postar músicas só que essas músicas eram meio diferentes claramente ele tava fazendo shit trap e isso vinha da mesma época que eles iniciaram a Idscrew e até aí beleza muita gente acha engraçado isso eu acho você não sabia é que muitos anos atrás o Jean tentou ser sério na música e o seu nome era Gigi Rain poucos resquícios restam dessa época mas o perfil ainda está de pé e você pode ouvir a grande música heterogênia não vamos poder colocar um grande pedaço dela aqui porque tem copyright eu demonstro o veto mas você não liga pro homem e eu acabo chorando mas eu já te perdi todo mundo sabe que o Jean era muito fã do Filthy Frank e que ele queria muito desesperadamente ser ele e nessa época ele foi mas não igual o Filthy Frank e sim igual o Joji só que ele era o Gigi e se ele não tivesse parado mano sério o meu cérebro está eu juro que no iceberg do blusão eu estava com mais tanidade do que estou agora ele podia hoje estar tão gigante quanto o Joji só que Gigi bizarro tamo jogando você já foi assustado pela primeira formação do jogando foda-se logo depois você foi amaldiçoado pelo jogando foda-se que era só o Bife e o Jean mas você não está preparado pro jogando foda-se que não era nem o jogando foda-se o tamo jogando um projeto que o Gemma Please quis fazer com o Bife em 2019 antes do jogando foda-se existir só que na época dizem que o Bife não estava interessado e aí o canal não aconteceu e a única coisa que prova que isso existe são vazamentos do banner desse canal e pelo visual parecia zica mas infelizmente eles deram preferência pela desgraça do jogando foda-se então foda-se documentário friday's netflix que porra é essa agora eu mesmo estou chocado e olha que sou eu que estou fazendo o iceberg pelo visto em algum momento de 2019 a netflix tinha fechado um contrato pra fazer um documentário sobre o friday's with carteiro cósmico eu sei é chocante e não faz o menor sentido mas acredite se quiser a internet conseguiu mais uma vez nos surpreender e encontraram o início inteiro desse documentário nesse fim de semana também aconteceu a primeira maior feira de games da américa latina aí a minha parceira gabriela alian convidou o carteiro que é um youtuber super famoso ele faz muito sucesso na internet pra ir com ela a feira mostrar o que está acontecendo mas não foi muito cuidado com o copyright porra isso é globo ou é grobo ou sei lá a gente está na frente da Brasil Game Show a maior feira de games da américa latina eu acho ele muito legal a série dele lá no youtube o que você trouxe pra ele de presente eu trouxe um pote com várias ideias de vídeo pra ele gravar essa multidão de gente querendo chegar perto dele a gente viu um menino chorando por que você está chorando porque eu gosto muito desses jogos eu gosto muito dos youtubers eu sempre quis conhecer algum na minha vida é o melhor presente de todas as vezes do mundo pra mim eu rei toda porque conseguiu tudo eu rei eu rei eu rei eu rei mano era um resenso a alegria toda porque conseguiu era um resenso a alegria toda porque conseguiu tudo fazer a felicidade de um filho é tudo what the fuck absurdo absurdo que chegaram a fazer tudo isso pra depois cancelar o documentário e até hoje ninguém sabe por que talvez tenha sido porque o Gia apagou os episódios ou talvez tenha sido porque se ligaram que ninguém ia ver o documentário mesmo assim bizarro o racista indomável ah não lá foi o cara da voz isso aqui é bem conhecido pros verdadeiros fãs e seu surgimento veio num vídeo em que o carteiro cósmico reagia ao seu canal antigo junto do Gema e do Bife é um vídeo dizendo voltei caralho e um vídeo tipo de minha nova intro do canal você tem alguma dessas duas coisas no canal de vocês parabéns ele não vai funcionar é o racista indomável e no meio dos vídeos existia um que era o racista indomável que isso uma lenda urbana se criou em volta do que seria o racista indomável mas eu vou deixar claro aqui para que não haja dores de cabeça para nenhum dos envolvidos o racista indomável era o vídeo do Jean de Kodi ai meu Deus que sol aqui esse sol fabuloso por meio desse incrível arco-íris em que um cara do lobby da sala dele foi um pau no cu foi racista e o Jean condenou ele que nem o Jonga mandando tacar fogo nos racistas é isso ai carteiro você está do lado certo direitos iguais a todos só para constar aqui esse canal era muito velho o Jean era criança tinha que ter essa merda de mina eu olhei a maldita mina observei ela e falei olá se o que a mina e ela explode de jeito depois de um tempo um meme no Jogando Foda-se foi criado em que eventualmente algum dia Jean soltaria o racista indomável como um duplo sentido quando volta o Jean cheiroso o Jean cheiroso só volta quando ele soltar o racista indomável segundo a série de Mario 64 o que mano ai o que quando chegar um milhão de inscritos ele namorou Jogando Foda-se isso ele solta o racista indomável não mas ninguém viu isso porque eu censurei dele ai merda tu tá falando isso eu censurei e eu não vou anotar eu não vou anotar que porra pô será que eu me explico hilário hilário trabalho de escola do carteiro cósmico tá sério de onde vocês tão tirando isso pelo amor de Deus aparentemente isso aqui é sobre um trabalho de escola feito pelo Jean sabe-se lá quando porque ele ainda era uma criança e o trabalho é bem cringe oi meu nome é Jean sejam muito bem vindos a mais um vídeo e é o trabalho de filosofia primeiramente eu tenho um canal no youtube é considerado trabalho a minha coisa é o que eu gostar de carregar mas não é assim sabe o que? é isso aí bom se edição de vídeo dá trabalho sim dá trabalho eu fico horas editando um simples vídeo é tipo você pintar um quadro você tem todo trabalho mas depois você vê a coisa foda que você criou puta que pariu desce a letra 2014 yeah yeah se liga eu nem quero mostrar tudo porque eu não quero acabar com a sanidade de vocês e eu não sei quem vazou isso na internet ou como conseguiram isso mas eu espero que ele tenha tirado uma nota horrível por esse trabalho porque ele teve o culhão de mostrar para a turma inteira inclusive para a professora dele um jogo com imagens extremamente explícitas mais 18 o cara era pra virada mesmo a ponto de colocar na tela um banner do canal pirocudo place sério o Jean é sem condições eu já não sei de nada eu já não sei reagir eu só estou rindo os caras fizeram literalmente um vídeo duas horas de meme de iceberg ok sério bizarro parabéns você chegou ao fundo do poço cheguei mesmo cheguei mesmo você é o bichão mesmo eu não sei como você aguentou chegar até aqui claro nem eu espero que você esteja preparado para pesadelos para o resto da vida porque se não tivesse agora não adianta mais não tem mais volta zoeira vivo eu não quero essa voz não não bastasse a quantidade enorme de canais que o bife já teve e nomes diferentes aqui está um outro vulgo dele o zoeira vivo escrito errado ainda o nome mesmo era zoeira vivo até a câmara travou velho que saco ok gente novo dia aqui a câmara ontem travou não é então eu voltei no dia seguinte mas é igual portanto vamos ver a última camada temos mais 20 minutos deste grande iceberg vamos lá não tem mais volta não tem mais volta agora né zoeira vivo já não bastasse espera aí que eu já tinha esquecido espera aí que eu já tinha esquecido desta voz velho canais que o bife já teve e nomes diferentes aqui está um outro vulgo dele o zoeira vivo escrito errado ainda o nome mesmo era zoeira vevu zoeira vevu vevu what the fuck vevu what the fuck what the fuck pra vevu nada mais é do que aqueles canais de mashup de memes que ele pegava uma música e botava um meme pra cantar a música só que não cantava a música ele só fazia o meme no tom da música pra quem não entendeu não entendi eu vou ler aqui o título dos vídeos e eu acho que vai ficar um pouco claro seque paródia talkdur de Jason Derulo e treme a tabaca biruleibe fit no céu tempão chico bioca ai e eu também ok acho que entendi e se você ainda não entendeu aqui está um trecho a trecho também a loucada é sucesso tá bom já entendi velho meu deus biruleibe biruleibe da imagina ok entendi vá estira o copyright aí meu sem comentários sem comentários carteiro cósmico quase vazou foto íntima ao vivo ok eu não queria pesquisar isso what the fuck bizarro mas tudo bem depois de uma pesquisa eu descobri que aparentemente não se tratava de nada demais era só uma piada que eles fizeram em 2019 durante uma das lives do carteiro eles ficaram dizendo que ele ia vazar um nude a qualquer momento e ele ficava dizendo que não ia que não ia só que em algum momento ele abre a imagem no pc e você consegue ver no reflexo do óculos dele que tem alguma coisa de estranho ali graças a deus foi descoberta que a imagem original que ele estava olhando era só um photoshop mas mesmo assim até hoje essa história assusta ainda mais com esse nome eu quase me caguei bizarro eu odeio os minions versão 1 caralho tem uma versão 1 dizer que muita gente conhece o young lixo seria palhaçada mas existe sim uma parcela de fãs por aí principalmente da época que ele fazia músicas engraçadinhas que pra mim sinceramente nunca tiveram graça nenhuma mas tudo bem se você gosta desse tipo de humor de qualquer modo aparentemente uma das músicas mais famosas dele é eu odeio os minions é verdade imaturo mas tudo bem ou melhor estaria tudo bem se não tivessem acontecido alguns vazamentos como sempre né o pc desses caras é como se fosse um buraco nas telhas da minha casa porra realmente você está sempre vazando qualquer modo nesse vazamento foram encontradas algumas letras como aquela do kenna e kel e a primeira versão de eu odeio os minions que até tem algumas coisas em comum com a versão trap mas era acústica era acústica what the fuck você consegue perceber isso pelos acordes anotados em cima de cada uma das partes da letra uma pena que eu não tenho um violão aqui senão eu podia tentar fazer isso aí pra vocês e ver como ficava mas eu acredito que ficava uma merda vem agora o cara o cara da voz ele está a fazer o iceberg o cara é o melhor vamos ver se é ele MCVV ainda não ainda é o Vitor primeiros álbuns eu também gosto muito do Vitor gente pelo amor de Deus mas a fazer a voz do iceberg o outro cara é o melhor não tem como modinhos álbuns hoje em dia virou modinha falar que é fã do MCVV todo mundo ouviu a trilogia bonda e acha que sabe tudo sobre MCVV e os que se dizem fãs mais underground acham que Pinto Coptero talvez tenha sido o primeiro álbum só que Pinto Coptero saiu em 2013 quatro anos depois do pois eu lembro disso porra você mostrou isso num vídeo começo da verdadeira carreira dele que foi em 2009 um vídeo postado no canal Gemma Please ele tenta falar um pouco sobre esse início da carreira do MCVV eu lembro disso e ele mostra alguns vazamentos de algumas treques só que é meio cursed esse vídeo do Gemma Please meio cursed é até que bem famoso só que eu tô falando aqui porque não dá pra ignorar o quão bizarro é que existem sei lá uns quatro álbuns que simplesmente ninguém nunca vai ouvir por serem ultra mega cringe então reza a lenda que o MCVV pegou todos esses primeiros álbuns da carreira dele cheias de críticas sociais e músicas de amor cringe viajou pro Espírito Santo abriu um buraco no chão e jogou lá dentro depois cimentando o buraco e se livrando de todas as cópias existentes bizarro várias pessoas já tentaram ir até o Espírito Santo cavar no exato lugar onde ele diz ter enterrado mas ninguém conseguiu encontrar nenhum cimento que dirá uma música horrível what the fuck graças a Deus tiba na plateia do pânico mano tiba tá em todo lado eu acho que isso aqui é sobre a última viagem que eles fizeram pra Curitiba nessa viagem eles viram o lançamento do filme pânico 5 nos cinemas eu acredito ah o filme pânico é o scream acredito que só possa não eu já sei é algo bem pior aparentemente o tiba já participou mais de duas vezes da plateia do programa pânico na tv isso mesmo pânico na tv antes mesmo do programa ser pânico na band só que o pior de tudo é que a gente não tem uma imagem que prove isso tudo que a gente sabe é que ele participou que a Juju Paniquete ficou bem na frente dele que o amigo dele tava de camisa vermelha e que o Eduardo Sterblitz já tava no programa isso nos garante que deve ter sido a partir de 2008 ou 2009 e a janela de tempo deve fechar ali por 2011 porque a única foto que sobrou desse evento é os amigos dele andando indo pra rede tv e a foto foi retirada do Orkut do tiba em 2012 onde ele já tava lembrando do passado obviamente ninguém tem tempo e nem sabemos como encontrar todos os episódios de 2009 a 2011 de pânico na tv liberados mas se um dia por alguma razão você tiver vendo algum desses episódios saiba pode ser que você viu o tiba e nem sabia what the fuck que bizarro Nachoscraft esse aqui eu realmente não fazia ideia do que se tratava até que um inscrito aqui do canal conseguiu contato do carteiro cósmico e fez a pergunta diretamente pra ele foi o inscrito que conseguiu contato esse foi o áudio que esse inscrito recebeu de volta Nachoscraft esse daí era o nome de um canal de Minecraft que que era do meu primo e eu eu fazia parte dele eu acho que eu tinha uns 12 anos meu primo tinha me chamado pra participar desse canal e porra eu achei demais e participei tá ligado tipo meu primo que tinha essas manias de de fazer vídeo pro youtube pá aí é tanto que ele que me introduziu a parada do youtube mano quando tipo é num vídeo dele de bus drive ele tinha me chamado acho que eu tinha uns 10 anos aí eu porra eu tentei imitar a única referência que eu tinha zangado porra aí eu meti análise gamer tá ligado eu falei ah esse jogo tem uns gráficos bons tá ligado mas a física não é muito realista eu com 10 anos de idade tá ligado esse foi o acho que minha primeira aparição na internet mano porra eu queria ter esse vídeo mas meu primo falou que apagou de desgosto mas então é esse canal aí do Nachoscraft foi um canal que ele decidiu fazer depois de Minecraft ele me chamou pra participar aí tipo o nosso primeiro vídeo ele queria pôr uma coisa que era marcante da nossa amizade tá ligado que eu eu lembro de ver o porra eu não lembro eu acho que era Soul Park alguma coisa do Soul Park algum desenho que eu lembro de uma música falando tipo o que minha bunda o que você quer minha bunda what the fuck porra eu tinha algum what the fuck não era isso tá ligado porque eu tinha minha mente de criança que distorcia o que eu ouvia e achava a distorção que eu ouvia era a realidade tipo pra mim a intro do Fudêncio o desenho Fudêncio era mini manamuna puto sempre fala mimimi mimimi pô Fudêncio e porra recentemente eu descobri que não era essa música então eu devo ser um lunático mas enfim aí a gente começou o cara do nada começou a falar de outra coisa nada a ver vídeo falando o que a minha bunda o que você quer minha bunda então essa música foi o meu primeiro vídeo oficial na internet assim tirando a participação gamer do Buzz Drive o que hã minha bunda o que você quer minha bunda o que hã minha bunda o que você quer minha bunda o que você quer minha bunda o que você minha bunda Beleza? Roda a vinheta E é isso Aí tipo, por que esse canal não deu certo E a gente ficou tipo Os novos Monark Porra, ainda bem que não ficaram Por quê? Porra, porque O meu primo, ele que postava os vídeos Ele que editava E eu cheguei nele um dia e falei Aí primão, eu quero editar os vídeos, tá ligado? Tô vendo aqui tutoriais Aí meu primo falou, quê? Que isso, eu jamais vou deixar você Você editar os vídeos Seu fudido Porra, moleque fudido, todo bizarro Vai editar os vídeos e vai ficar o quê? Um chorume? Porra, se eu quiser vídeo de diarreia Eu ponho uma câmera dentro da privada E solto um barro Com a câmera gravando Meu barro, vai ser igual você editando O que é isso, primo? Porra, eu fiquei chocado, mano O que é isso, primo? Chocado, choquei a... Choquei a parede Choquei a parede? Dei um choque na parede com o meu soco Falei, ah não, aí não Aí é parede Ah não, aí não Saí do canal, cara Aí foi aí que o John Lennon largou os Beatles Eu largando o Nachoscraft E assim, mano Por isso que não deu certo Depois tive outro No futuro eu tive outro canal de Minecraft Com outro amigo meu Mas... Fotos do John Lennon Ai, mano, namorou Eu tenho uma mentalidade da gente sempre renovar, né? Aí eu falei pra ele Gente, ô meu parceiro, vamos renovar Como? Vamos renovar Do nada excluo todos os vídeos do canal Eu fazia muito isso E falo Não, agora a gente vai fazer novos Melhores Eu fazia muito isso E foi assim que esse canal acabou Meu amigo ficou tão revoltado comigo A amizade começou a destruir ali Mas é isso aí, então É isso aí É isso aí, né? Esse foi minha história com Minecraft Por isso que eu odeio esse jogo Beijos Beijos Se você tá na internet há alguns anos Você provavelmente conhece o editor Rick Editor Não só editor pros outros Rick Editor também faz seus próprios vídeos pra internet Tem muitos anos Inclusive auxiliava pessoas menores Por muitos anos a trabalhar em seus vídeos Até fazendo tutoriais Ou se unindo a eles Tanto que existiu em algum momento Um canal de Minecraft do Rick Editor Com o Meia1 Olha só Isso mesmo Fala galera, eu sou o Rick Eu sou o Meia1 E está começando mais um To The Credits Por quê? To The Credits Isso já não fosse bizarro o suficiente De se mencionar aqui do nada O Rick Editor já faz lives há milhões de anos Tipo sério Fala galera da internet Estamos aqui ao vivo novamente Para mais uma live stream Uma live rápida Por que que aconteceu? Nove anos O que que aconteceu? E em uma dessas lives De alguma forma Ele inicia divulgando o canal Sai Canagem Vendo um vídeo do canal ao vivo E se a gente tocar o áudio dessa live por um segundo Você tem um carro? Não Nem eu Eu não tenho É o Psycho Não preciso Porque eu tenho O vaso Nele você pode Você pode ir nele Dançando Você pode voar nele Você pode fingir que está voando um Nyan Cat Você pode mergulhar com ele Você pode convidar seu amigo para o passeio É o Psycho Meu Deus Era o Psycho Era o Psycho Aparentemente o Psycho teve ainda mais um canal E não só ele foi divulgado pelo Rick Como ele também conseguiu participar de duas lives do Rick Editor What the fuck Fazendo assim com que a gente consiga recuperar alguns trechos desses vídeos Incluindo o avatar dele da época Não Peraí Não era Psychanagem Agora é Psycho Play Eu desisto O Psycho teve mais de 9 mil canais Eu já não entendo nada né Foxy dançava Freestep Esse aqui foi complicado de encontrar informações Porque eu vou te falar Parece que alguém se esforçou para esconder isso aqui Ou simplesmente não foi documentado Porque pelo amor de Deus Lá vem o cara Até difícil de acreditar que o Foxy dançava Freestep E eu vou te falar O cara dançava bem Cuidado com o copyright Ok Ok Ah Freestep é essa dancinha dos passos Ok Eu não sei Sinceramente Lá vai o cara 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 Pior que não tá mal não Não é Não é muito Nem tem muito o que falar aqui Só tem o que se mostrar Ele tinha Ginga E dançava Freestep Muito bem Dançava bem sim Podemos ver aqui Podemos ver aqui alguns passes incríveis Como ele pegando o boné Botando pra trás Pra frente Ele meio que usava o boné Como um passe de dança Por si só What the fuck Genial Genial Infelizmente ele parou com o Freestep E começou um canal de Youtube DBZ Episódio perdido Cara A voz desse cara Mano A voz desse cara Não dá Esse aqui Eu não faço nem ideia De como eu consegui encontrar Dragon Ball Z Primeiro porque eu não sabia Que isso existia Segundo que quando eu li aqui Eu não acreditei Terceiro que mesmo olhando Eu não acredito O negócio É muito embaixo O Bife e o Gemma Estavam literalmente Criando um episódio de DBZ Pra fingir que era um episódio perdido Com o roteiro feito E tudo Do que iria acontecer Do início ao fim Mano Eu acho que os cara Nunca tem tempo livre Principalmente o Vitor Nunca tem tempo livre Ele tá sempre fazendo alguma coisa Como por exemplo A gente ia ter O Salsicha A gente ia ter O Pico Rick O Frieza ia fazer Um ritual satânico Só Chorume Só que graças a Deus Mais uma vez Um usuário secreto Do Reddit Nos auxiliou E encontrou Alguns dos trechos Desse tal episódio Perdido Do Gemma Please E do Bife E meu Deus O negócio Era bizarro mesmo Ai, tô com medo Ih, Goku Você tá fudido Eu peguei a vela Na moral Que porra é esta Infelizmente Já que o vídeo Não tava pronto Essa cena toda Aqui do Frieza Fazendo o tal Do ritual macabro Tá sem dublagem Nenhuma Só tendo os efeitos Na cena final Eu amo que isto é Budokai tem caixa e três Eu sou PICETA 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 ANCHE PISEI NO PRIGS GIFGORE DOS IRMÃOS BERTI Na moral Eu já tô Aqui eu diria Que é o mais bizarro Das informações Que temos Do Tomoulis Mais especificamente Do Gema Pois o GIFGORE DOS IRMÃOS BERTI Nada mais é Do que uma criação dele De fazer um dos irmãos Bert Matar o outro irmão De uma forma realista E assustadora Que tem muitos detalhes Atenção aos detalhes É impreincidível E absoluta E bizarra Teria até que o Gema Talvez seja Um psicopata Ou algo do tipo Pois cá entre nós É bizarro Mas eu tenho que elogiar O GIFG É do caralho Eu não tanquei este cara Velho Este cara tem uma voz Muito boa A facada do carteiro cósmico Essa história É bizarra Então eu já aviso Não é legal E eu não vou contar ela aqui Mas o que importa É que já fazem dois anos Que essa história Era um rumor Do Jogando Foda-se Desde a primeira série Que eles fizeram De Manhunt Do nada Eles puxaram o assunto Da tal facada Tu passou por isso? Não sei mano Eu passei com uma facada Não curto contigo Ah tá Caralho Tu tomou uma facada? Pera Aê galera Voltamos Tivemos que cortar Porque assuntos delicados aqui E o Jean fala Que um dia ele vai contar Se eles alcançam Já contou né Eu acho que ele tem um vídeo Falando sobre isso Passarem 100k de inscritos Quando chegaram ao 100k Ele disse Quando alcançarmos 200 E então Depois de dois anos Finalmente bateram os 200 inscritos E o Jean resolveu contar em live E depois postar um corte desse vídeo Pra que as pessoas finalmente soubessem Só que a história real Era bem triste E não valia a pena ser contada Se você quiser Depois desse vídeo Você pode até ir lá ver Por curiosidade Mas sério Não é engraçado Ok Saiko Deu 20 jogos explícitos Pro Gemma Please Pra terminar esse iceberg Eu tenho uma história bizarra Pra vocês Vai termina logo O Saiko É meio maníaco E achou que um bom presente De aniversário Pro seu amigo Gemma Please Eram 20 jogos pornográficos De anime Alguns eram de puzzle Outros de aventura E um era um quiz bizarro Estilo show do milhão Todos esses jogos Foram gravados Em um vídeo Que dura aproximadamente Uma hora e meia As imagens São tão bizarras Que obviamente Não cabem no Youtube Por isso Provavelmente Jamais serão postadas Uma pena Queria muito O meu amigo Queria muito O link De algum dos jogos Só o amigo É que queria Bizarro Eu vou abrir um pop-up Tá preto Tá preto Hentai Witch Puzzles 3D Hentai Shooter Sai 3D Pinball Hentai 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 Que porra é essa Quantos jogos Tu me mandou Tu sabe que eu vou ter que clicar Accept gift Em tudo isso Enable to add The gift Already have been Redeemed Como assim O cara já tinha o jogo Já tinha o jogo Caralho O cara já tinha o jogo Não faz sentido isso Caralho Não, agora foi Agora foi Agora foi Que porra de mensagem O saque quebrou Meu Steam, velho Não é possível É sério Acho que tu vai ter que mandar Um por um Porque tu sentes estragou mesmo Não tô falando Insufficient privilege Que que seria O privilégio insuficiente Pera Ô Vitor Vai chegar mais Mano Eu tava mó feliz Aí eu olho pro lado Olho pro outro Hentai Legal aqui Tem aquela regra do YouTube No primeiro minuto Não pode falar nada De palavrão Nem nada Aí vai ter eu lendo Dez jogos No fim de apodo Pera Tu não tem speedrunners Não Tá bom Tá bom Foi só se ver isso aqui Youtuber pack 1 Youtuber pack 2 Youtuber pack 2 Por que tu não tem os DLC Do jogo que eu não tenho Qual o sentido disso Eu não posso nem usar Eu comprei todas as DLC Menos o jogo Bom quando a gente for jogar Agora tem o Markiplier O problema é O cara ia gravar Insufficient privilege Eu não posso nem ter as DLC Velho Eu acho que insuficiente privilege É quando tu não tem os jogos É eu não posso ter as DLC Que deu dinheiro pro psycho E esse foi O Iceberg Da Tomolis Network Mano eu vou embora Eu espero que você tenha curtido Eu curtei Se você não curtiu Dane-se Porque é meu parceiro O Homem Segredo E eu Doug Wallace Nos esforçamos bastante Pra fazer isso Oh que fofo Ficou muito bom Eu agora vou embora Sinceramente o meu cérebro já queimou Tchau gente Fiquem bem Na moral velho